Olá, bom dia, 11 horas mais 14 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas mais 14 minutos. Avisa todo mundo, manda mensagem, liga para a vizinha, para a família, avisa que durante todo o mês de julho é a nossa revista eletrônica que vai trazer para você as notícias aqui de Campinas, as notícias do Legislativo, apesar do recesso parlamentar, o trabalho não para, viu? Todos os dias os vereadores vão aparecer por aqui em diversas reportagens, balanços de comissão, em pauta, tem entrevista ao vivo com o vereador, tem também as notícias do esporte, já que o Campeonato Brasileiro da Série B não para. Hoje, por exemplo, a gente vai mostrar a vitória da Ponte Preta, hoje o Guarani entra em campo. Durante toda a semana tem também basquete feminino, vôlei masculino, vôlei feminino, está retornando aqui para a cidade de Campinas, tem o nosso quadro de saúde, é o bicho. Então, ó, aqui você vai ficar muito bem informado e claro que você pode participar através do número do nosso WhatsApp, que é o mesmo, viu? 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Eu vou repetir, hein? 978293776, ou você tem acesso ao nosso WhatsApp pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Faça o teste para você ver que dá certo. Pegue o celular, abre a câmera, como se fosse tirar uma foto, e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem na tela do seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio e uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui na nossa revista eletrônica, que a gente conversa ao vivo nesta segunda-feira. Confira, a partir de agora, os destaques de hoje. Vereador Jorge Schneider realiza a primeira reunião da Frente Parlamentar contra o Aborto. Vereador Cecílio Santos faz moção de apelo ao governador do Estado de São Paulo para que dê agilidade na contratação dos agentes de organização escolar. Confira como foi o primeiro semestre de reuniões da Comissão de Cultura, presidida pelo vereador Igor Diego. E no esporte, Ponte Preta vence Novo Horizontino no Moisés Lucarelli, consegue a segunda vitória consecutiva na Série B e vai se afastando da zona de rebaixamento. E hoje tem Guarani contra o Botafogo, lá em Ribeirão Preto. Já já, então, a gente fala sobre o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas a gente abre a edição de hoje, olha só, hein? As obras do mercado municipal aqui de Campinas já iniciaram. Previsão para conclusão de 12 meses. Tem um investimento de pouco mais de 6 milhões de reais. E durante este período, os comerciantes estão atendendo em uma estrutura provisória. Então, para nos contar este panorama, qual que é a situação do Mercadão, eu assino o repórter André Aranha, que está lá no local e tem as informações. Então, André, seja bem-vindo e bom dia. É isso aí, Gabriel Castro. Bom dia para você, bom dia para todo mundo acompanhando o Câmara Total. Bom, a gente vai mostrar para vocês aqui ao vivo, que olha só, já está quase tudo pronto, não é? O Marco Aurélio está mostrando para a gente, o nosso repórter cinematográfico. Não tem ainda, Gabriel, uma data certa, não é? De quando os comerciantes vão, de fato, começar a atender nesta estrutura provisória. Porém, as reformas estão bem adiantadas e dentro de aproximadamente, pelo menos essa é a expectativa, umas duas, três semanas no máximo, já vai, o pessoal está podendo atender desse lado, que é justamente onde ficavam os estacionamentos, não é? Desse lado e também do outro. Estou aqui com a Adriana, que é proprietária de uma loja aqui no Mercadão. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Como que está? Você que vem todos os dias aqui, né, Adriana? Como que está o passo a passo aí? Imagino que a expectativa esteja grande, né? Porque tem muita gente, né, Gabriel Castro, que acha que o Mercadão está fechado. Mas não está, não. As reformas estão acontecendo, o Mercadão está aberto. Como que está o passo a passo, a expectativa para a mudança para a estrutura provisória? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Exatamente. Estamos a todo vapor, tentando agilizar nossas estruturas, as nossas adaptações de câmara frigoríficas, estruturas de balcões frigoríficos, para adaptar o funcionamento nas tendas. Então, sempre dá um pouquinho de transtornos, porque o público não entende ainda que o funcionamento está ainda normal. Então, com tudo isso, as vendas caíram um pouco. Bom, é importante, né, que a gente reforce, né, Adriana, que o Mercadão está funcionando, né? Porque, às vezes, as pessoas olham de fora e acham que, por conta justamente da reforma, o Mercadão está fechado. Mas não está, está funcionando. Não está, não está. Exatamente. Nós pedimos à prefeitura e nós, permissionários, colocamos mais faixas, sinalizadoras, mostrando que o funcionamento está normal, por conta dos tapumes que foram colocados. Então, deixa o público um pouco, assim, indeciso. Está funcionando, não está? Mas está, normalmente, funcionamento normal. Como você disse, porém, caiu um pouco o movimento aqui, né? Caiu, caiu. Uns 30% caiu o movimento. Bom, e qual que é a sua expectativa aí, como proprietária de uma das lojas, não é? Para começar a atender, justamente, nesse setor provisório, nessa estrutura provisória que já está sendo montada, é 95%, mais ou menos, já bem adiantado, né, Adriana? Eu acho que a curiosidade do público em conhecer o espaço adaptado, eu acho que tende a melhorar, sim, com certeza. A estrutura está legal, está bem montada, visualmente muito bem instalado. Então, assim, eu acho que o público vai retomar e deve, por questão de curiosidade, voltar a circular, a frequentar o Mercadão. É, até porque o Mercadão, né, é um patrimônio da cidade de Campinas, né? Quem não gosta de vir ao Mercadão, fazer compras, né? Isso é muito importante, então, é bom que as pessoas saibam que não tem uma data, como eu disse, né? Mas você acredita em quanto tempo, mais ou menos, Adriana? Umas duas semanas? Eu acho, umas duas semanas, de 15 a 20 dias, no máximo, eu acho que nós já estaremos instalados lá, bem instalados. Bom, a estrutura parece ser muito boa aqui, não é? Permite aí que as pessoas continuem visitando o Mercadão, né, Adriana? Sim, sim. São tendas, né, um galpão gigante, a gente está vendo nas imagens, divisórias, enfim, toda a parte elétrica, hidráulica. Tudo, toda a parte elétrica, hidráulica, a prefeitura também vai se preocupar com a acessibilidade das pessoas que precisam de rampas, então, eles vão, estão fazendo um trabalho para realmente melhorar a circulação. Hoje, olhando assim, ao redor, vê que estão no processo ainda de montagem, mas vai ficar muito bom. Quanto tempo vai durar essa reforma no Mercadão? A previsão que nos foram passadas foi de um ano, mas a gente sabe que obra, né, sempre pode ter um atraso, então, no máximo, acho que um ano e meio, acho que a gente já consegue retomar ao prédio novo. E pela informação que vocês receberam, enquanto a reforma estiver acontecendo, vocês vão ficar todo esse tempo nessa estrutura provisória? Quando estiver próximo de finalizar a obra interna, eles vão liberar para nós iniciarmos as nossas reformas internas dos nossos boxes. Você já começou a fazer a mudança ou ainda não? Já comecei a fazer o projeto. Aham, mas não mudou nada, tal, geladeira? Não, 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 vamos fazer tudo novo. E deve ser em quanto tempo que você vai começar a passar as coisas daqui para lá? É, daqui para lá, acho que em uma semana, mas assim, a nossa parte de, você está dizendo, de câmara de frigorífico? Isso, exatamente. Nós tivemos que fazer tudo novo. Ah, tudo novo. Tudo novo. Nós tivemos que fazer uma câmara de frigorífico pré-moldada nova, justamente para não paralisar o funcionamento aqui dentro. Então, teve gastos, inclusive. Teve gastos, teve investimento. E qual é o papo entre vocês, que tem, evidentemente, lojas aqui, você tem uma loja aqui no Mercadão? Como que está repercutindo entre vocês, proprietários aqui das lojas, toda essa mudança? Olha, o prédio do Mercadão realmente estava precisando de uma reforma. Já faz uns dois, três anos que nós gostaríamos de ter feito uma repaginada na nossa loja. Mas, pelo a Prefeitura já ter anunciado que iam fazer uma reforma grande, nós fomos segurando. Então, realmente, a gente estava já se preparando para fazer uma toda uma repaginada na nossa loja. Boa, Adriana. Mais alguma coisa que você queira passar para o pessoal que está em casa? Lembrando que o Mercadão está aberto, funcionando, o pessoal comprando e tudo mais. É, a gente pede que o pessoal não deixe de frequentar o Mercadão, que continue vindo, que nos dê uma força, que voltem a frequentar, justamente para a gente conseguir sustentar todo esse período de reforma. Até porque os funcionários continuam. Exato. E não foi só na sua loja essa queda de 30%. Não, essa queda foi em todos os comerciantes. É, porque realmente confunde um pouco, né, Adriana? A gente chega de fora e realmente isso que você falou faz todo sentido. Porque passa, de fato, né, essa impressão. Puxa vida, o Mercadão está em reforma, o Mercadão não está funcionando. Mas não é assim que está acontecendo, né? Vai ter, inclusive, essa estrutura provisória dentro de aproximadamente umas duas semanas. Não é ainda uma data oficial. Mas o Mercadão, ele continua funcionando. As pessoas podem vir aqui, fazer suas compras. Porque, como eu disse, de fato, passa essa impressão. Você chegou a conversar, não é, com alguém na prefeitura e tudo mais? Nós pedimos apoio aos vereadores, à Câmara, à CETEC mesmo, à equipe de imprensa da CETEC, para nos ajudar a fazer uma divulgação na mídia, para não reduzir mais ainda o movimento aqui no mercado. É isso aí, Adriana. E o pessoal, certamente, muita gente acompanhando o Câmara Total. Todo mundo sabendo que o Mercadão está aberto. que, em breve, muito em breve, a nova estrutura já estará 100% concluída. E as pessoas vão poder visitar aqui o Mercadão. Numa estrutura provisória, é verdade, a reforma deve durar em torno de um ano ou mais. Muito obrigado, mais uma vez, por atender ao vivo a nossa reportagem. Muito obrigada. Bom, é isso aí, então, Gabriel Castro. Câmara Total, neste mês de julho, o Mercadão aberto. E já, já, dentro de alguns dias ainda, as pessoas vão poder visitar o Mercadão nessa nova situação, não é? Aqui nessa estrutura provisória, que já está quase prontinha. Viu, Gabriel Castro? É isso, André. Todo mundo na expectativa. Então, os permissionários, como disse a Adriana, e também os comerciantes e também os clientes, né? Aguardando, então, toda essa reforma para poder, sim, frequentar o Mercado Municipal, que é uma das sete maravilhas aqui da nossa cidade. Passando por reforma, investimento de mais de 6 milhões de reais. Deve durar um pouco mais de um ano, mas tem essa estrutura provisória que está ficando pronta. Como disse o nosso repórter, André Aranha, que está lá no local. Muito bacana, agradecendo novamente, então, o nosso repórter, o repórter cinematográfico, Marco Aurélio, que está lá com toda a nossa equipe. A Adriana, que é permissionária de uma peixaria, por nos passar, então, este panorama, contar a situação durante este período de obras. Como disse a Adriana, não é fácil, né? Todas essas mudanças, investimentos que são realizados, mas tudo vai dar certo muito em breve. 11 horas mais 28 minutos, vamos falar sobre emprego agora? Porque a semana está começando, hoje é segunda-feira, você que está nos acompanhando, está disponível para o mercado de trabalho? Ou você está trabalhando, mas quer mudar diário, está insatisfeito? Então, preste atenção, porque eu vou falar agora das vagas disponíveis no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, o CEPAT Campinas, nesta segunda-feira, está com 52 vagas disponíveis. Então, site aberto aqui na minha tela, cepat.campinas.sp.gov.br, assim que você entra, essa é a primeira página inicial quando você digita o site. Aí, são 54 vagas disponíveis, então, hoje de manhã, 52, aumentaram agora duas vagas, a gente clica aqui em vagas de emprego. E aí, você tem acesso a todas as vagas que estão disponíveis para esta segunda-feira e com todas as informações. Então, olha que importante. A primeira vaga que nós temos é de assistente administrativo, ela é para moradores aqui de Campinas, de Hortolândia, de Sumaré. São quatro vagas para assistente administrativo. A escolaridade, é necessário ter o ensino médio completo, ter experiência de pelo menos seis meses, o salário é de R$ 1.450,00, e a empresa fica no bairro São Bernardo. Depois, você tem vaga para atendente de balconista, para atendente de lojas, para auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção elétrica, auxiliar de manutenção elétrica e também hidráulica, auxiliar financeiro. Vaga é importantíssima em auxiliar nos serviços de alimentação, para bombeiro hidráulico, para costureira de máquina reta, cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, eletricista de manutenção engenhar, engenheiro civil. Atenção, em esta vaga de engenheiro civil é para estagiar. Então, é necessário estar cursando o ensino superior, o salário é de R$ 1.800,00, para estoquista, para instalador de sistemas, lavador de veículos, e aí segue. Então, você vem aqui no site cepat.campinas.sp.gov.br e aí você tem acesso a todas essas vagas. Lembrando que, primeiro, se você se adequar a cada uma dessas vagas, o atendimento presencial do cepat só é realizado mediante agendamento prévio. Então, você se encaixa em uma dessas vagas, você precisa agendar através do portal do Cidadão, o site é o cidadãosemutil.campinas.sp.gov.br E aí você faz o agendamento e aí você pode ir em uma das três unidades do cepat.campinas. E aqui no fim da página tem os três endereços. Tem a do centro, que fica na Avenida Campos Salles, número 427. Lembrando que é das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Tem a unidade do Ouro Verde, que fica na Avenida Rui Rodrigues, número 3900, no Parque Universitário. Fica dentro do Shopping Espazio Ouro Verde, no primeiro andar, das 8h da manhã até as 4h da tarde. E tem a unidade do Campo Grande, que fica na Rua Manuel Machado Pereira, número 902. Fica em frente ali à Praça da Concórdia, também das 8h da manhã até as 4h da tarde. Então, você faz o agendamento prévio e depois você vai até uma das unidades do cepat.campinas. Emprego, hein? Semana começando, é sempre bom a gente falar sobre este assunto. 11 horas mais 31 minutos, a gente vai fazer o seguinte. É a primeira pausa, primeiro intervalo aqui no nosso Câmara Total. E na volta tem entrevista ao vivo. Vou repercutir aqui o Censo 2022. Censo passou aí na sua residência? Você respondeu aquele questionário? Pois é, as respostas saíram recentemente. o Brasil tem 203 milhões de habitantes. E o que fazer com essa informação? Tem mais informações que foram passadas através do IBGE. Nós vamos repercutir aqui em questão de investimentos, de políticas públicas. Tem informações sobre aqui a metrópole de Campinas. Então, é um rápido intervalo. Não saia daí. 11 horas mais 36 minutos, Câmara Total de volta ao vivo nesta segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, hein? O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, ou IBGE, divulgou os resultados do Censo Demográfico 2022. Por exemplo, o Brasil tem oficialmente 203 milhões, 62 mil 512 habitantes. É um aumento de 6,5% ou 12 milhões de pessoas em relação ao último censo, que foi realizado em 2010. Só que é a menor taxa de crescimento registrada pela pesquisa, desde a primeira lá em 1872. São Paulo segue como o estado mais populoso, com mais de 44 milhões de pessoas, mais que o dobro que Minas Gerais, que registrou 20 milhões 538 mil habitantes. A maior parte das pessoas moram em apenas 319 cidades brasileiras, lembrando que nós temos 5.570 municípios. Enfim, além de outros muitos dados que nós vamos comentar aqui, agora fica uma pergunta. O que quer dizer esses números que eu falei há pouco? Qual que é a importância para o governo federal, para o governo estadual, para o governo municipal? Bom, para nos ajudar, eu converso agora com o Roberto Luiz do Carmo, ele que é professor do Departamento de Demografia da Unicamp, pesquisador do Núcleo de Estudos de População, Elza Bercoó, NEPO Unicamp. Então, Roberto, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do nosso Câmara Total. E para quem está nos acompanhando, qual que é a importância da realização do censo a cada 10 anos? Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Eu acho que é bem importante a gente estar aqui e falar um pouco sobre o censo, sobre o significado do censo para a população. Para quem está nos acompanhando, então, Roberto, saiu essa informação, a pessoa respondeu o questionário, e agora, sei lá, 203 milhões de habitantes. Eu passei algumas informações, que São Paulo é o estado que tem a maior população, mais que o dobro do que Minas Gerais. Qual que é a importância do censo? O censo é fundamental, porque ele permite que a gente construa melhores políticas públicas. Eu vou só dar dois exemplos. Por exemplo, quando a gente está elaborando uma política pública de educação, a gente precisa saber quantas pessoas frequentam a escola e quantas pessoas estão fora da escola. Então, a gente tem o censo escolar, que é realizado todo ano pelas escolas, pelo MEC, e com essa informação do MEC, a gente obtém uma clareza sobre as crianças e os jovens que estão frequentando a escola. Mas a gente não sabe aqueles que estão fora da escola. Então, o censo, ele permite que a gente faça essa avaliação, saiba exatamente quantas são as pessoas que estão fora da escola, quantas são as crianças, para que a gente possa fazer uma política pública específica para esse grupo, para atrair esse grupo de novo para as escolas. Em relação à saúde, também uma outra política pública fundamental, programas específicos de saúde exigem que a gente conheça populações específicas. Então, por exemplo, programas sobre saúde da mulher. A gente precisa saber quantas mulheres a gente tem em determinados grupos etários. Então, são essas informações que são obtidas pelo censo que são fundamentais. Agora, professor, o IBGE, ele teve problemas para realizar essa pesquisa, porque eu estava lendo uma reportagem dizendo que o ideal seriam três meses de trabalho de campo em todo o país, e o que foi visto foram dez meses. E aí, nessa reportagem, falava também sobre problemas de corte no orçamento, que o período não foi o melhor por conta da pandemia, de Copa do Mundo, de festas natalinas, férias escolares, mudança de governo, chuvas. Foi conturbado mesmo para realizar esse censo? Então, o censo, na verdade, ele é um grande retrato da sociedade de um país. Então, no caso do Brasil, esse grande retrato, ele vai refletir também essas questões todas conjunturais. Toda essa discussão, por exemplo, relativa à polarização política, e os impactos disso em termos da visão do Estado, com grupos tendo perspectivas diferentes sobre como deve ser a ação do Estado, que tipo de ação deve ter o Estado. Então, tudo isso acaba se refletindo no censo, que é realizado pelo IBGE, que é um órgão de Estado. Então, de certa maneira, essas dificuldades todas refletem a própria característica do país nesse momento. Mas o que é importante a gente chamar a atenção é que esses resultados, nesse momento, eles trazem, por um lado, esse retrato, que tem todas essas dificuldades, mas trazem também a possibilidade da gente fazer correções. Nós, os demógrafos que trabalhamos com o censo, temos ferramentas que a gente pode utilizar para diminuir os problemas relativos a toda essa dinâmica que a gente teve durante o processo da obtenção dos dados. Lembrando para você que está nos acompanhando, você também pode enviar o seu questionamento, fazer a sua pergunta através do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. Tem alguma dúvida em relação ao censo 2022? Os resultados saíram há pouco. Então, manda para a gente que nós estamos conversando com um especialista, com o professor do Núcleo de Demografia aqui da Unicamp. Roberto, a pesquisa sendo realizada durante a pandemia da Covid-19 trouxe alguma interferência ou alguma mudança nos resultados que nós tivemos? Porque, infelizmente, foram registradas 700 mil mortes aqui no nosso país, tinha medo de contágio. Este período da pandemia da Covid-19 trouxe interferência para o resultado? É importante a gente lembrar que a dinâmica demográfica é composta por três grandes processos. A natalidade, a mortalidade e a migração. Então, se a gente observa os dados recentes do censo, nenhuma dessas grandes tendências foi pensando no médio prazo, no longo prazo, nenhuma das grandes tendências foi contrariada. Então, o que a gente observa, por exemplo, em termos da natalidade, é uma certa diminuição ao longo do tempo, como a gente já pode observar dentro das nossas próprias famílias. Então, por exemplo, as nossas avós tiveram 10, 12 filhos, as nossas mães, 5, 6 filhos, e a gente tem um ou dois filhos na nossa geração. E hoje a gente vê uma geração na faixa dos 30 anos sem nenhum filho. Então, acho que essa diminuição da natalidade, que a gente chama o processo da queda da fecundidade, ela é bem clara. Em relação à mortalidade, especificamente, aí a gente teve alguns aspectos que a gente precisa destacar. Então, a gente tem também uma tendência de aumento da expectativa de vida, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, e na medida que elas vivem mais, também a gente tem uma certa tendência de aumento da mortalidade, porque a gente tem mais idosos compondo aí a nossa sociedade, que é um processo de envelhecimento, decorrente desse processo de envelhecimento. Então, essa grande tendência geral, ela é um pouco influenciada pela pandemia, que realmente teve aí dois anos, 2020 e 2021, onde esses números foram importantes. Mas o que é relevante a gente lembrar, é que essa ação da mortalidade pela COVID, ela foi pontual. Então, a tendência é que nos próximos anos a gente continue aí, ou volte à tendência antiga, manter uma tendência antiga, um certo aumento da mortalidade, mas um aumento mais suave ao longo do tempo. Esse grande processo é o processo que a gente chama de transição demográfica, que é a diminuição tanto da natalidade quanto da mortalidade ao longo do tempo. É um processo que a gente vem vivenciando no Brasil desde a década de 1950. E em relação à migração, que é o terceiro componente, aí esse terceiro componente, ele tem um impacto maior, principalmente nas dinâmicas municipais, nas dinâmicas regionais. E a gente pode comentar um pouco mais quando a gente for falar da nossa região. Combinado, a gente fala então mais sobre este papel da migração. Agora, professor, os pesquisadores, eles estimavam uma população entre 209 milhões e 213 milhões de habitantes. E o número divulgado foi de 203 milhões. É uma diferença considerável. Existe alguma explicação? E eu já emendo. Em um milhão de domicílios, os moradores se recusaram a responder o IBGE. Isso pode ter afetado a contagem? Então, esta questão da recusa é uma questão que está inserida nesse processo que a gente que retrata o nosso Brasil atual. Essa dificuldade de entender a importância do Estado, a dificuldade de entender a importância da gente ter dados coerentes para que a gente possa fazer políticas públicas coerentes. Então, reflete processos como desinformação, que foi muito grande também durante esse período. Mas, de certa forma, essa recusa pode, de alguma maneira, ser trabalhada de maneira que ela não reflita tanto nos dados. Então, isso acabou acontecendo com o que a gente chama de imputação dos dados. Então, em locais onde foi possível a gente ter uma estimativa, o IBGE acabou realizando essa imputação dos dados para diminuir essa diferença relativa às pessoas que se recusaram a responder. Então, esse é um aspecto importante também. E um outro elemento que você pergunta sobre a diferença entre os números, o número maior que corresponde às projeções que haviam sido feitas no início da década de 2000, elas trazem as informações referentes ao passado. Então, elas estão mostrando tendências anteriores ao que a gente conseguiu medir com o senso atual. Então, quanto mais anterior a projeção realizada, menor a possibilidade do acerto. Então, por isso que a gente faz sempre o senso no ano zero, por exemplo, 2010, 2000, e a gente faz a contagem no meio da década. Então, 95, 96. Só que a gente não teve a possibilidade de fazer essa contagem no meio da década agora nesse período. Foi um período bastante conturbado em termos da política do país. A gente teve impeachment, teve várias situações que acabaram inviabilizando a realização dessa contagem em 2015. E o que a gente espera é que agora a gente retome, sabendo da importância de conhecer a população, que a gente retome a realização das contagens no meio da década. Isso ajuda muito a gente construir projeções melhores. Esse número de 207 milhões, 206 milhões, diz respeito a uma relação entre a população que existia, que foi contada no censo de 2010, que era da ordem de 190 milhões, e, vamos dizer assim, o resultado que a gente obtém através do registro de nascimentos e o registro de óbitos. Então, o saldo entre nascimentos e óbitos nesse período de 2010 a 2022 foi da ordem de 16, 17 milhões. Então, a gente teria 190 milhões, mais 17 milhões, a gente teria essa estimativa de 207 milhões. Mas eu acho que isso também precisa ser um pouco contemporizado, tendo em vista as dificuldades. em uma diferença de 3, 4 milhões, é importante a gente lembrar que corresponde a algo como 2,5%, o que estaria dentro do nível do aceitável de uma pesquisa como o censo. Lembrando que em todos os países do mundo existe essa necessidade de correção do dado, que é praticamente impossível que a gente conte, reconte e visite todo mundo dentro do período estabelecido pelo censo. Então, existe sempre aí uma certa defasagem, um nível que é aceitável de diferença em relação aos números. E 2,5% está bem dentro do que a gente esperaria dentro dessa margem de diferença entre os números. Praticamente impossível fazer uma cobertura de 100% em um país como o Brasil, né, professor? É, é muito complexo, né? Você veja que foram mais de quase 200 mil entrevistadores, né? O Brasil tem uma extensão territorial gigantesca, né? É o quarto país mais maior em termos de extensão territorial no mundo. Então, tudo isso traz complicações que são muito significativas. A gente tem toda a questão das desigualdades sociais, né? Que acabam afetando a pesquisa, então, algumas áreas de baixa renda é um pouco mais difícil a gente conseguir entrar por toda a questão da influência das milícias, do tráfico, então, isso às vezes precisa de um tratamento mais aprofundado que não se conseguiu fazer nesse momento, né? Então, esse é um extremo da sociedade e o outro extremo da sociedade são aqueles grupos que vivem em condomínios fechados, né? Um grupo de mais alta renda e que também apresentou uma grande dificuldade para ser totalmente atingido durante esse período de realização do censo. Então, o censo é isso, ele retrata a nossa sociedade, né? Ô, professor, eu trouxe na minha abertura que foi o menor crescimento de uma análise para outra. a gente está falando aqui de 190 milhões lá em 2010 para esses 203 milhões de habitantes agora em 2022. O ritmo de crescimento ele está diminuindo. Existe uma preocupação ou por parte de governantes ou por alguma outra área para a questão de previdência, para a questão de crescimento do país? Esse crescimento que está sempre desacelerando traz alguma preocupação? Bom, esse crescimento, esse decréscimo na velocidade do crescimento populacional ele está sinalizando para a gente um processo que a gente vai vivenciar já na próxima década. A gente imaginou que esse processo fosse demorar um pouco mais para acontecer, mas ele já está acontecendo, a gente já começa a vislumbrar que é a diminuição da população brasileira. Então, na próxima década, a década de 2030, a gente já vai começar a vivenciar aquela que vai ser uma das principais mudanças demográficas do século XXI, que é a diminuição da população brasileira. Lembrando que a gente teve duas grandes mudanças na população brasileira ao longo do século XX. A primeira foi o grande processo de urbanização que aconteceu a partir da década de 1950, e a segunda associada à urbanização é a queda da fecundidade, a queda do número médio de filhos por mulher. Então, esses dois processos marcaram definitivamente o século XX. Em decorrência desses processos, a gente vai vivenciar aqui no século XXI dois outros grandes processos demográficos. o envelhecimento da população, conforme eu já comentei um pouco, decorre também do fato de que a gente tendo um número cada vez menor de crianças, a gente vai ter um peso proporcional dos idosos cada vez maior, e também, e esse é o central aqui desse ponto que você chama atenção, o início da diminuição da população brasileira. Então, esses dois processos, envelhecimento e diminuição da população, vão impactar a nossa sociedade de maneira muito incisiva nessas próximas décadas. Ainda neste assunto, então, existe uma frase, não sei se o senhor concorda, que diz que um país só fica rico antes de envelhecer. Por este senso, por isso que você está comentando agora, com o crescimento diminuindo, a população brasileira, então, daqui a uns anos, pode ter aquela base da pirâmide mais estreita, menos jovens, e o topo maior, é uma população mais envelhecida. Isso é um desafio a ser enfrentado? Esse é um grande desafio, né? Lembrando que esse envelhecimento, ele tem vários custos sociais, né? Então, o sistema de saúde, por exemplo, para manter uma sociedade mais idosa, é um sistema mais caro, né? O sistema de previdência, é um sistema que vai exigir uma maior entrada de recursos, por exemplo, para aposentadorias. Então, isso tem um peso muito significativo, né? Em termos da organização da sociedade. E a gente precisa se preparar para isso, né? Então, os dados estão aí para mostrar para a gente o que a gente precisa fazer, né? Nesse sentido, um dos aspectos mais importantes é que esse envelhecimento, ele está associado, né? A uma diminuição da população em idade ativa, uma diminuição daquela população que está em idade de trabalhar, que é aquela população entre 15 e 59 anos, né? Então, essa população vai precisar de um investimento também específico no sentido principalmente de aumento da sua produtividade, né? A produtividade dos trabalhadores brasileiros, ela é muito baixa, né? E é um problema que a gente tem que enfrentar, porque a gente vai ter uma redução de população na próxima década. Isso significa, por exemplo, a necessidade de investimento em educação para esse grupo entre 15 e 59 anos. A gente precisa qualificar melhor esse grupo, né? Então, eu diria que o investimento em educação, em educação continuada, né? Então, não adianta as pessoas pensarem, bom, eu terminei o ensino médio, tá ok. Não, né? Para a gente conseguir aumentar a nossa produtividade, essa educação, os processos formativos, eles vão ter que ser contínuos ao longo das próximas décadas, né? A gente vai precisar muito desse investimento em educação, né? E associado a isso, pensar também nas implicações no próprio sistema de previdência, como a gente conseguiria organizar melhor esse sistema, né? Para atender todo o conjunto da população brasileira, que vai demandar o sistema. Sim. Professor, é comum nós ouvirmos notícias de países incentivando que a taxa de natalidade seja maior. Rússia, Hungria, Itália, França. Você imagina o governo brasileiro pedindo que os pais tenham filhos? Essa seria uma solução? Olha, o que a gente tem observado nesses países que você chamou atenção é a dificuldade da mudança cultural depois que está implantada a redução da taxa da fecundidade, ou seja, a partir do momento que uma geração se configura tendo um número menor de filhos, isso é muito difícil mudar. Então, existem políticas na França, por exemplo, de oferecer recursos para a população para que ela tenha mais filhos. eu tenho a impressão que talvez esse não seja um caminho no caso do Brasil. Talvez a gente possa pensar como a gente é um país muito multiétnico, que a gente possa ter uma abertura maior, por exemplo, para receber migrantes. O Brasil é muito restritivo em termos migratórios. Talvez políticas um pouco mais favoráveis à recepção de população possam ter um efeito mais efetivo do que políticas de aumento da fecundidade. Por outro lado, a gente também sabe, a partir dos estudos desses países onde já ocorreu esse processo de declínio da fecundidade, que existem políticas que são muito efetivas. E talvez a mais que tenha obtido melhor resultado são as políticas de igualdade entre gêneros, para a configuração das famílias. Então, por exemplo, o pai e a mãe têm os mesmos direitos em relação ao período de licença, paternidade, maternidade. Questões que favorecem a responsabilidade compartilhada na criação e no cuidado dos filhos. Então, essas políticas são mais efetivas do que oferecer recursos para aumentar a fecundidade. professor, pela primeira vez, muitas capitais perderam habitantes. O Rio de Janeiro, com menos 109 mil pessoas, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Natal, Belém, Fortaleza, também perderam. Existe um movimento de migração para o interior e uma explicação pode ser na flexibilidade do trabalho, no home office, custo maior das capitais, questão de mobilidade, por exemplo? Gabriel, esses fatores que você apresenta, eles são importantes sim, mas eu queria destacar um outro aspecto que a gente já vem vivenciando nas regiões metropolitanas do Brasil já há pelo menos 30 anos, que é o processo de desconcentração da população que habita o centro das metrópoles. Então, nesse caso, por exemplo, os dados de 2022 reforçam um pouco essa ideia. Então, Belo Horizonte acabou perdendo população, mas a gente teve um crescimento muito acentuado, por exemplo, do contexto metropolitano, cidades como Lagoa Santa, por exemplo, tiveram um crescimento muito expressivo. Então, eu acho que essa redistribuição, quando a gente pensa no caso das metrópoles, é como se fosse a continuidade e a acentuação de um processo que a gente já vinha vivenciando por conta disso que você já chamou atenção, que são as dificuldades que a gente encontra na metrópole em relação a condições de vida. Então, desde o preço da terra, é muito caro você comprar um terreno, comprar um apartamento no centro da metrópole, no município central, seja em Campinas, seja em Belo Horizonte, seja em Salvador, é mais barato você comprar um domicílio, conseguir morar no entorno. Então, só para dar um exemplo em relação à moradia. A questão do transporte, ela se mantém nesse contexto metropolitano porque as pessoas, elas se mudam, mudam as suas residências para o entorno da metrópole, mas continuam trabalhando no centro metropolitano. Então, os resultados, os próximos resultados que a gente espera do censo de 2022 vão permitir que a gente avance um pouco melhor nessa descrição. Então, só para chamar atenção aí que existe essa dinâmica metropolitana que é muito importante. A gente observa isso em todas as regiões metropolitanas. A gente, trabalhando os dados de maneira espacial, a gente conseguiu identificar isso com muita clareza. E, segundo os dados, oi, pode continuar. Não, e além disso, tem as dinâmicas de desenvolvimento regional que são muito específicas. Então, por exemplo, no centro-oeste brasileiro, a gente observa que os investimentos provenientes do agronegócio fizeram com que houvesse um crescimento dessas cidades menores, como Lucas do Rio Verde, Sinop, Primavera do Leste, são cidades que estão aí num contexto de influência desses grandes fluxos de recursos. No oeste da Bahia, também a gente consegue identificar, Luiz Eduardo Magalhães é um exemplo desse crescimento. Então, acho que isso mostra um pouco essa dinâmica do desenvolvimento regional que é muito significativo em algumas partes do país em termos de capacidade de atrair população. Acaba criando emprego e aí com isso a população acaba chegando então a essas cidades. Segundo os dados, a população aqui de Campinas possui 1.138.309 habitantes. É um aumento de 5,4% em relação ao censo anterior de 2010. Professor, esse crescimento pode ser atribuído à oferta de empregos que a gente está citando há pouco, polo tecnológico que está crescendo aqui na cidade, presença de universidades renomadas. Bom, é, exatamente, é importante a gente lembrar que embora a gente olhando em termos relativos esse crescimento não seja tão acentuado, ele está aí na ordem no conjunto da década de 5%, então, de certa forma, Campinas cresceu mais ou menos como o Brasil, né, nesse período, mas reflete isso. Agora, quando a gente olha em termos de volume, esse crescimento é da ordem aí de 58 mil pessoas, né, mais de 58 mil pessoas, o que é bastante significativo, né, 58 mil pessoas que conseguiram, de alguma maneira, chegar no município e se estabelecer, encontrar alguma possibilidade de inserção econômica, alguma possibilidade de atendimento pelos serviços, né, então, são esses dois grandes conjuntos aí de elementos que atraem população, né, além do próprio crescimento vegetativo, né, que é esse saldo aí entre os nascimentos e os óbitos, então, nesse sentido, talvez Campinas não tenha atraído tanta população, mas tenha conseguido manter, né, considerando aí esse saldo, esse crescimento vegetativo, esse saldo entre os nascimentos e os óbitos. Isso é muito significativo porque, por exemplo, que a gente acabou de falar do caso do Rio de Janeiro, do caso Salvador, que não conseguiram reter aí essa população mesmo dentro do âmbito aí do crescimento vegetativo, né. Pensando para um município como Campinas, né, então houve este crescimento de 5%, mais 50 mil pessoas, no total mais de um milhão de habitantes. O governo municipal, ele encara então como um desafio, mas também como oportunidade, professor, isso levando em conta serviços públicos, saúde, educação, transporte, na balança tem as duas coisas, é um desafio este aumento, mas também tem uma oportunidade a mais com mais pessoas na metrópole? Exatamente, né, se a gente imagina que, por exemplo, a questão do transporte, né, a gente sempre está discutindo em Campinas a baixa densidade da ocupação, então Campinas é uma cidade muito espalhada, né, na medida que a gente tem um volume maior de pessoas, de repente a qualidade do serviço de transporte, por exemplo, público, né, pode atingir um número maior de pessoas, então eu sempre gosto de pensar que a questão populacional, ela precisa ser pensada como um ativo, né, como um bem que pode ser utilizado pelo conjunto da sociedade, ela reflete ao mesmo tempo a dinâmica da sociedade e tem que ser pensada, tem que ser trabalhada não como um problema em si, né, mas como algo que pode ser operacionalizado para enfrentar determinados tipos de situação, né, então eu entendo aí que diversos contextos, né, podem ser repensados a partir dessa dinâmica demográfica, políticas de saúde, políticas de educação, tudo isso realmente pode ser melhor avaliado a partir desses números. A concentração urbana de Campinas é a sexta maior do Brasil em densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado e a concentração urbana de Campinas é a décima primeira maior do Brasil com 2.089.229 habitantes. Professor, o senhor entende que existe uma concentração populacional grande e muitas vezes em áreas que não são tão extensas assim? É, então, no caso de Campinas, é muito bacana, um exercício bacana é dar uma olhada no Google Maps e ver como a cidade está concentrada, como ela está desconcentrada dentro do âmbito aí do território da cidade. Então, Campinas, ela tem algumas concentrações de população, mas é um espaço ainda muito grande que poderia ser ocupado, vamos dizer assim, com outras atividades além do crescimento urbano. Mas, dentro desse contexto geral da distribuição da população no espaço, é importante lembrar, conforme a gente falou, essa dinâmica metropolitana. Então, a gente tem o centro que é Campinas crescendo pouco, mas a gente tem um entorno, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Jaguariúna, que são cidades que estão crescendo bastante, muito por conta dessa dinâmica metropolitana. Então, aí tem um outro aspecto, não dá para pensar Campinas isoladamente, Campinas tem que ser pensada no contexto metropolitano, porque as pessoas se deslocam para trabalhar e para estudar desses municípios para Campinas ou de Campinas para esses municípios, que a gente chama de região metropolitana. Além disso, a dinâmica econômica gerada na região fez com que Idaiatuba, por exemplo, tivesse um crescimento muito acelerado da sua população. Então, essa dinâmica metropolitana é fundamental. não dá para o prefeito trabalhar sozinho. Eu acho que dentro dessa forma que a população ocupa o espaço é importante que haja um trabalho concatenado com as demais prefeituras que compõem a região metropolitana. Além do mais, questão de saúde, já que muitos municípios utilizam também a cidade de Campinas, transporte, como o senhor disse, então tem que pensar como uma região metropolitana mesmo. Exatamente. Não dá para pensar que Campinas tem um milhão de habitantes e a gente vai planejar para isso. A ideia é pensar que Campinas faz parte de uma região metropolitana com mais de 3 milhões e meio de habitantes. E esses habitantes se deslocam pelo território, esses habitantes estão demandando serviços, comércio, educação, tudo isso está muito entrelaçado. essa dinâmica de transporte tem que ser pensada de maneira coletiva por esse conjunto de municípios. Então, toda essa dinâmica metropolitana tem que ser pensada no seu conjunto. Professor, ainda faltam serem divulgadas algumas informações pelo censo, como questões de idade, sexo, cor ou raça, religião, escolaridade, renda, informações sobre saneamento básico dos domicílios, tudo já foi divulgado ou nos próximos dias, meses, a gente vai ter mais informações sobre este censo? Bom, até agora o censo divulgou basicamente duas ou três questões que compõem os questionários do censo. Então, a gente tem pelo menos 70 outras questões que vão ser divulgadas e isso vai permitir que a gente construa um retrato bem detalhado da população brasileira nesse momento. Então, acho que isso é muito importante para a gente pensar como a gente vai se organizar como sociedade para trabalhar daqui para frente. Então, todos esses elementos que você colocou ainda devem sair nas próximas semanas, nos próximos meses. Lembrando que o censo que foi realizado aqui em 2022, ele tem uma outra particularidade que é um censo praticamente todo digitalizado. Então, a divulgação das informações pelo IBGE vai ser muito mais rápida. Eu me lembro que nos censos anteriores a gente esperava um ano, dois anos. Quanto mais antigo o censo, mais tempo demorava para sair o resultado. Tinha todo o processo de tabulação, de correção e tal e isso demorava muito. Agora, não. com esse formato todo digitalizado, a informação vai ser divulgada muito mais rapidamente. Talvez até o final desse ano a gente tenha um painel, um retrato muito bem detalhado da população brasileira, o que vai ser muito importante. Inclusive, Gabriel, eu queria destacar um ponto que eu acho que é muito significativo. Pela primeira vez, a gente vai ter informação sobre a população autista do Brasil. E essa informação é muito interessante para a gente pensar como as questões entram no questionário do censo. Esse grupo organizado em torno da questão do autismo conseguiu, através da sua organização social, através da sua articulação junto ao poder judiciário, colocar uma questão específica dentro do censo. e essa questão vai dar uma visibilidade muito grande sobre esse grupo específico dos autistas. Ótimo. Então, isso, para a gente pensar nos grupos sociais organizados, eles também podem utilizar as informações das estatísticas sociais como forma de reconhecimento, como forma de fazer com que eles possam ser vistos, eles possam ser compreendidos pela sociedade. Então, isso foi muito utilizado, por exemplo, pela luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, onde a população negra sempre tratou com muita atenção a questão da informação censitária. Acho que a gente pode também, a sociedade civil, utilizar melhor essa informação do censo e pensar que as estatísticas sociais podem também servir como ferramentas de luta. Importantíssima, né? política pública para uma população exclusiva e que é grande no nosso país e que agora a gente fica sabendo então o real problema, dificuldade que nós temos para tentar encontrar então solução neste caso para as pessoas que têm do espectro do autismo. Roberto Luiz do Carmo, professor do Departamento de Demografia da Unicamp, pesquisador do Núcleo de Estudos de População, Elza Bercoó, do NEPO Unicamp. Quero agradecer a disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram passadas aqui de grande valia para quem está nos acompanhando. Já faço convite aqui para uma próxima oportunidade, se tiver alguma atualização no censo, as portas aqui da TV Câmara Campinas, nosso programa Câmara Total estão abertas, mas também sobre outros assuntos para você retornar, porque foi muito importante essa nossa entrevista e fica aberto aí para as suas considerações finais. só quero agradecer o convite e dizer, lembrar mais uma vez da importância do censo para o conjunto da população brasileira. A gente precisa de políticas públicas que sejam baseadas em elementos da realidade, e o censo traz esses elementos da realidade. Então, acho que esse conhecimento social que é gerado a partir do censo, ele é fundamental para as políticas públicas e para o conjunto da sociedade brasileira. Eu fico sempre à disposição, a universidade está sempre à disposição. Ótimo, nós que agradecemos mais uma vez a participação ao vivo do professor Roberto aqui no nosso Câmara Total, agora meio-dia, mais 16 minutos. Para você que está nos acompanhando, estava com saudade da Mirna Abreu aqui nos nossos estúdios, durante todo o mês de julho, ela está de volta. Então, Mirna Abreu, seja bem-vinda, boa tarde. Estava com saudades também dessa nossa parceirinha, da nossa tabelinha, Mirna? É verdade, esse semestre ainda não aconteceu, já tinha acontecido em 2022, agora a gente está de volta. Exatamente, então, durante todo o mês de julho, as notícias da Metrópole de Campinas, as notícias do Legislativo, com a Mirna Abreu nessa nossa parceria aqui, para sempre deixar você muito bem informado, e a gente abre com as notícias da Metrópole de Campinas, com um selo importante, né Mirna? É, a gente teve inclusive esse decreto-lei que foi aí, sancionado pelo prefeito, foi publicado no Diário Oficial de hoje, que institui aqui em Campinas, o selo Empresa Amiga da Mulher. Essa distinção será um reconhecimento para as empresas que demonstram compromisso com a proteção e a promoção dos direitos das mulheres em situação de violência de gênero. A Rúbia de Oliveira é quem acompanhou tudo e traz as informações. Foi publicado no Diário Oficial de Campinas o decreto-lei que institui o selo Empresa Amiga da Mulher. O evento de lançamento foi realizado na Prefeitura, com a presença de representantes de várias empresas que aderiram ao projeto. O selo é um reconhecimento para empresas que demonstram compromisso com a proteção e promoção dos direitos das mulheres em situação de violência de gênero. A lei Empresa Amiga da Mulher, o selo Empresa Amiga da Mulher, estimula que as empresas primeiro trabalhem pela equidade, que é pela igualdade de salários entre homens e mulheres. Também aceitem quando a mulher vai no CEAMO, por exemplo, que é um centro de atendimento da mulher, tratar de violência doméstica, que ela não tenha seu dia descontado, que essa empresa tenha uma política voltada para amparar e auxiliar as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, aqui nós já temos várias empresas que receberam esse selo e para a gente é muito importante. De acordo com Graziele Coutinho, coordenadora do Centro de Referência e Apoio à Mulher, o projeto surgiu a partir de escutas com mulheres e diálogo com empresas parceiras. Foi realmente na escuta das mulheres que são assistidas pelo CEAMO e a gente viu a necessidade de trazer mais empresas parceiras para essa causa. Principalmente, a gente via a dificuldade das mulheres se ausentarem do seu local de trabalho para fazer os acompanhamentos para as empresas muitas vezes não entender esse processo. Então, esse selo vem de encontro com mais uma ação sobre enfrentamento à violência contra as mulheres. A secretária de Assistência Social, Vandecléia Moro, explica como vai funcionar o selo. O selo Empresa Amiga da Mulher vem com o objetivo de fortalecer as empresas e dar visibilidade àquelas empresas que são parceiras das políticas públicas para a mulher. Então, essa empresa faz um requerimento, uma carta de compromisso. Dentre os compromissos é ter ações que busquem divulgar projetos e programas que são combate à violência àquelas mulheres que forem atendidas no CEAMO que a empresa aceite a declaração de presença e não dê falta para essa mulher fortalecer a mulher na questão de igualdade de gênero de ter um salário igualitário ou seja, muitas empresas já fazem parte. A gente teve aqui hoje várias empresas que já são parceiras. Esse selo na verdade é um reconhecimento dizendo que para que nós possamos ter uma sociedade forte para que nós possamos ter políticas públicas efetivas é necessária essa parceria entre o poder público entre a sociedade civil entre os entes privados e entre toda a sociedade no geral. A vereadora Débora Palermo que representou a Câmara no evento destaca a importância de políticas públicas de incentivo e proteção à mulher. Políticas públicas não se faz com discurso se faz com ações então mais essa ação o selo da empresa Amiga da Mulher é muito importante com todas essas outras ações que já foram implementadas em Campinas que realmente fortalece a mulher empodera a mulher no mercado de trabalho na família e na sociedade então é muito importante que todas essas políticas e mais ainda sejam apresentadas na Câmara pelo poder público para que as mulheres consigam avançar. Meio dia mais 21 minutos muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência a gente segue aqui com as notícias da Metropolitica Ampinas agora com uma iniciativa muito importante que é a campanha do agasalho de 2023 porque nós tivemos aí um balanço do que já foi arrecadado até agora até a última sexta-feira Campinas arrecadou 9.316 quilos de roupas agasalhos blusas cobertores e tudo mais olha só o anúncio superou as expectativas da prefeitura que tinha aí de 7.760 quilos então a gente continua lembrando aí da importância porque a campanha vai até o final de julho da doação de roupas íntimas femininas também roupas masculinas e cobertores sempre em bom estado de conservação todas as informações sobre os pontos de coleta estão lá no site da prefeitura de Campinas e a meta da prefeitura é distribuir as roupas de inverno e cobertores a população em situação de vulnerabilidade social as doações são destinadas aos vários serviços de assistência que existem aqui na cidade como os que atendem a população de rua mas também em populações que são atendidas pela periferia da cidade também nós temos aí os centros de referência que são os CRAS que existem em várias regiões os abrigos municipais e entidades parceiras da prefeitura a mobilização fortalece ações como a operação inverno inclusive que nós tivemos na última semana Gabriel aí o pessoal do SOS rua devido às baixas temperaturas passam fazendo a abordagem do pessoal inclusive aqueles que não querem ir para os abrigos recebem aí um reforço de agasalho neste período de intenso frio para que possam se proteger aí dessas baixas temperaturas que tem ocorrido aqui na cidade de Campinas e a gente lembra que a Câmara Municipal de Campinas é um ponto estratégico para a arrecadação de agasalho tem aí um cobertor uma roupa íntima uma roupa masculina ou qualquer outro agasalho que sirva para as famílias aqui da nossa cidade você pode passar aqui na Avenida da Saudade 1004 bem em frente a gente tem um ponto de ônibus vai passar aqui em frente com o ônibus olha deixa sua doação na recepção da saudade ou em qualquer um dos 100 mais de 100 pontos na verdade que são espalhados pela cidade de Campinas é isso ajude porque tem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade aqui na cidade de Campinas e tem feito frio já já vou falar da previsão do tempo mas 10 11 graus não é fácil enfrentar se você não tiver com a roupa adequada Minabriel a gente vai falar agora sobre uma ação muito bacana que foi realizada com os integrantes da família acolhedora é essa ação é justamente para comemorar os 36 anos do serviço a gente lembra que o serviço de família acolhedora ele é pioneiro aqui na cidade de Campinas hoje existem em várias partes do país mas essa ação foi da comissão de alta complexidade do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente aqui em Campinas e foi voltado aos trabalhadores da rede um momento de compartilhar experiência e boas práticas do serviço de acolhimento a comissão da alta complexidade do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente de Campinas organizou mais uma edição do cá entre nós crianças e adolescentes entre nós o CMDCA que é o conselho municipal da criança e do adolescente entendeu a necessidade da realização desse evento inicialmente para propiciar uma troca de experiência entre os profissionais que trabalham diretamente nos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes acolhimento institucional e familiar então um evento que visa essa troca de experiência o compartilhar o discutir necessidades que são comuns visando a qualidade da oferta do atendimento para as crianças e adolescentes do município de Campinas o encontro foi no auditório de uma universidade de Campinas esse evento é brilhante a nossa universidade que está aqui há 20 anos em Campinas para contribuir com a sociedade de um modo geral e também contribui para que os nossos estudantes compreendam a complexidade dos adolescentes e crianças que estão em estado de vulnerabilidade e também sensibilizar as famílias da importância do acolhimento um momento de compartilhamento de experiência com foco nos trabalhadores da rede bastante importante para a nossa divulgação e da proposta do acolhimento familiar afinal ele vem como uma alternativa de fato de um estímulo maior para essas crianças então ter um evento desse numa universidade renomada aqui em Campinas com certeza trará bastante divulgação um local de anúncio para o nosso serviço e novas famílias acolhedoras poderiam estar conosco as famílias que atendam os requisitos iniciais podem se inscrever para participar do serviço serão avaliadas e devidamente capacitadas para acolher a criança ou adolescente olha as famílias cadastradas acolhem em suas casas crianças e adolescentes que são afastados do convívio familiar por medida de proteção por conta de abandono ou porque a família não pode dar cuidado e proteção naquele momento procedimento que é realizado através do serviço de acolhimento em família acolhedora a família acolhedora é um serviço da alta complexidade em vez da criança ir para o abrigo ficar institucionalizada ali ela tem a oportunidade de ter esse período que ela ainda não está para adoção ela está num processo de voltar para sua família de origem mas não ficar no abrigo poder ir para uma família onde ela vai poder ter a vivência em comunidade poder ter a vivência familiar e passar por esse período difícil da vida dela quem tiver interesse deve fazer exatamente o que? procurar o serviço nós temos o site família acolhedora nós temos também o Sapeca que é o nosso serviço que executa o conviver que é da guardinha e aí ficar sabendo mais sobre como funciona o programa e o serviço e entrar participar às vezes você não tem interesse de ser mas você pode divulgar na sua comunidade na sua igreja no seu local de trabalho para que nós possamos ampliar nós precisamos de mais famílias acolhedoras aqui em Campinas Campinas tem dois serviços de acolhimento familiar um que é o Sapeca um serviço inteiramente executado pelo poder público e o outro que é o conviver executado em parceria com a guardinha ou associação de educação do homem do amanhã é um serviço que acolhe crianças com medida de proteção aplicada pela vara da infância e juventude são crianças que sofreram alguma violência nas suas famílias e por um período então são afastadas do convívio familiar nesse período elas ficam em famílias acolhedoras famílias que fazem parte de um desses dois serviços e que se dispõem a cuidar e proteger até que haja uma decisão judicial se essa criança vai voltar para a família dela ou se vai para a adoção e esse período é normalmente de quanto tempo? isso varia de cada caso o estatuto da criança adolescente prevê que seja no máximo 18 meses eventualmente pode ser menos ou um pouco mais até vai depender realmente da decisão do judiciário e a gente lembra aqui que você que queira saber mais um pouquinho sobre o que é a família acolhedora como se inscrever para fazer parte desse projeto entra lá no site se você é morador de Campinas olha famíliaacolhedora.campinas.sp.gov.br a gente reforça como disse o André aí na reportagem temos dois serviços de família acolhedora aqui na cidade de Campinas nesse site você tem acesso aos dois serviços para que você entenda melhor como funciona porque nada melhor do que uma criança ficar institucionalizada é que ela possa ficar na sua casa enquanto a vida dela seja resolvida é isso Mirna Abreu agora nós estamos no mês de julho a gente sabe que é época de férias escolares para quem está nos acompanhando tem criança em casa tem o que fazer e para poder aliar este entretenimento mas também com educação é verdade por isso que a ideia que ela trouxe uma ideia e coloca agora à disposição da população olha uma opção gratuita que está à disposição nas férias das crianças com idade entre 5 e 11 anos é a mini cidade da INDEC que fica na Vila Industrial com visitas individuais agendadas o local estimula a imaginação e proporciona a experiência de circulação na cidade com via ciclovia calçada ponto de ônibus tudo igual na vida real viu gente olha o resultado é diversão e aprendizado sobre mobilidade urbana segura durante o percurso as crianças atuam como pedestres ciclistas e passageiros de um ônibus imaginário toda atividade é acompanhada por agentes de mobilidade urbana que atuam na área de educação nós também temos aí o responsável que pode fazer essa inscrição levar até 5 crianças por visita a atividade tem 30 minutos e é preciso agendar com uma antecedência de 72 horas para isso vai lá no site da indec.com.br ou também pode usar o aplicativo da indec para isso e o agendamento é na sessão educação nós temos visitas das 8 da manhã às 10 da manhã e depois das 4 às 5 e meia da tarde lembrando que a sede da indec fica na rua doutor Salles de Oliveira 1028 na Vila Industrial opção gratuita então para você ir com a sua criança ir com o seu filho ou com algum parente para você poder aproveitar agora Mina Abreu eu sei que você é bastante comunicativa gosta de conversar quando você vai no supermercado você tem o hábito de olhar na fila bater um papinho com alguém com a pessoa que está no caixa? confesso que tem confesso que eu gosto de conversar na fila do caixa ainda mais quando está aquela fila extensa às vezes você precisa bater um papo mesmo aí que tem motivo mesmo para conversar é isso mesmo às vezes claro que a gente vai bem correndo e não dá tempo de fazer nada mas olha só tem uma ideia que veio aqui para Campinas de um supermercado da cidade que justamente naquele dia que você está com o tempo e quer até puxar uma conversinha com o pessoal da filha o supermercado oferece o chamado caixa de bate-papo um espaço com cadeiras café atendimento exclusivo para o consumidor que não está com pressa e quer dar uma pausa na correria diária e conversar já imaginou um lugar onde você pode fazer suas compras com tranquilidade e ainda de quebra bater um papo e tomar um café pois é o mercado de Campinas criou um caixa para aqueles clientes que não tem pressa e querem conversar e interagir dentro do supermercado remando contra as principais tendências do mundo moderno em que a vida e a rotina das pessoas é cada vez mais acelerada o espaço foi concebido cercado por poltronas confortáveis com mesas de café e outros quitutes que ficam à disposição do cliente o conceito do caixa bate-papo inaugurado na última semana na cidade é o primeiro em loja de supermercados na América Latina e o segundo do mundo segundo o presidente da rede de um grupo de supermercados a inspiração para implantar a ideia no Brasil veio da experiência de uma rede holandesa eles identificaram que havia uma necessidade lá na Holanda em função do envelhecimento da população de que as pessoas tinham essa necessidade de estarem conversando então eles levaram isso para dentro do mercado a empresa também levou em conta os dados de uma pesquisa de um instituto internacional que apontou que 50% dos brasileiros entrevistados se sentem sozinhos imagina que coisa dramática para um país como o nosso com um continente totalmente vamos dizer assim feliz é a terra do carnaval é a terra onde as pessoas são mais divertidas as comunidades estão dentro dos nossos supermercados então por que não tem um caixa de bate-papo das pessoas vêm sem pressa conversar conhecer novas pessoas e tem sido assim desde a nossa implementação aqui nesse espaço o consumidor pode desacelerar e quem não gosta de conversar e tomar aquele cafezinho e o objetivo é melhorar a saúde mental das pessoas de qualquer faixa etária porque não é um caixa para pessoas de idade é um caixa para todas as idades é um caixa para quem quer conversar para quem quer interagir para quem quer bater papo às vezes tem gente que é sozinha em casa quer desabafar um pouquinho chega aqui e fica contando um pouquinho da vida deles para a gente mas é legal eu achei muito interessante eu ouvi falar com os amigos os vizinhos aí hoje eu aproveitei deixa eu dar uma olhada esse ano surpreendente muito bom na correria do dia a dia eu acho que faz toda a diferença estou me sentindo em casa facilita bastante não fica aquela ai vou fazer compra aquela correria o importante é isso né mina você dá mais uma opção para as pessoas a gente já tem o caixa rápido que é para quem está com pressa pegou poucos produtos já vai nele tem aquele caixa com mais produtos e agora um caixa bate papo para a gente poder se comunicar para conversar mais é verdade em tempos de internet em que todo mundo só fala por aplicativo esse contato ai no mercado é uma grande possibilidade você viu muita gente sente solidão e quem sabe o mercado ali faz um pouco dessa ação social exatamente muito bacana essa iniciativa por falar em ação social a gente vai falar sobre uma ação voluntária porque está chegando uma festa julina viu é a gente está no tempo das festas julinas várias entidades fazem a casa da criança paralítica também por isso para o próximo sábado dia 8 de julho a casa da criança paralítica recruta voluntários para atuar na festa olha vai ser da 1 da tarde até as 10 da noite na sede da instituição que fica na rua Pedro Domingos Vitale aqui no Parque Itália em Campinas a instituição necessita principalmente de pessoas para o último turno do evento que vai das 7 às 10 da noite para atuar nas brincadeiras e na recepção você morador de Campinas dia 8 de julho terá grande oportunidade de participar da 20ª festa julina da casa da criança paralítica o nosso sorteio de prêmios serão 48 prêmios e teremos as rodadas especiais que vão rodar duas motos e uma TV então nós aguardamos vocês no dia 8 de julho para festar conosco venha que você não vai se arrepender imagine para manter esse sucesso todo nós precisamos como sempre tivemos a ajuda de vocês enviando prendas pode ser uma bicicleta pode ser um microondas um forno ou coisas do gênero que você julgue que seria atrativo para essa festa então nos ajude mandando sua prenda que a festa vai continuar sendo esse sucesso de 20 anos já para realizar essa festa precisamos de muitos voluntários por isso fazemos o apelo a você inscreva-se no arroba casa da criança coloque seu nome lá e venha nos ajudar no dia da festa e vai se divertir com certeza olha aí então anote o arroba do instagram da casa da criança paralítica que é arroba casa da criança vai lá coloca o seu nome para ser voluntário no próximo sábado dia 8 e para você que tem aí uma prenda que possa ser algo valioso para o bingo que acontece nessa festa eles inclusive marcam aí como pode ser feita essa entrega no whatsapp da casa da criança paralítica é o 19 97 170 9726 eu vou repetir 19 97 170 9726 atenção você morador do bairro jardim eulina porque amanhã a sanasa vai fazer uma obra no bairro é isso mesmo vai ser a instalação de uma nova tubulação de água ali no bairro jardim eulina a obra vai utilizar o método pipi bursting no qual a rede atual é usada como guia para a instalação de uma nova e para isso vai interromper o fornecimento das 8 horas da manhã até 5 horas da tarde então a sanasa solicita aos moradores que consumam água de forma consciente façam a reserva no dia de hoje lembrando que os imóveis que possuem caixa d'água para ao menos 24 horas de reservação ou seja uma caixa d'água de 500 litros dá para ir atender uma família de até 4 pessoas nesse período em que o bairro jardim vai ficar sem água e a gente encerra as notícias da metrópole de campinas entrando no mundo animal para falar sobre um consultório veterinário é isso mesmo aquele consultório veterinário que a gente sempre falava no câmara notícia inclusive com onde está olha a partir de hoje a clínica móvel número 1 ela está no estacionamento do bosque do jequitibás então à disposição dos moradores que queiram levar o seu cão o seu gato de estimação para ser atendido das 8 da manhã ao meio dia e da 1 às 4 da tarde para ser atendido na unidade basta levar o comprovante de endereço e também um documento com foto do tutor do animal para passar pelo atendimento na clínica a clínica 2 do bairro São Bernardo que ficaria em atividades até o dia 6 de julho ou seja até o final dessa semana olha só foi prorrogada devido a grande demanda registrada no bairro então a clínica do São Bernardo continua lá no local até o dia 20 de julho e a partir de hoje nós temos já a unidade que está na entrada do bosque do jequitibás tá certo Mina Abreu muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do legislativo e é importante Mina dar uma explicação para quem está nos acompanhando porque nós estamos no recesso parlamentar onde não ocorrem as reuniões é importante salientar que no recesso só não acontecem as reuniões legislativas da Câmara por isso que esse período é chamado de recesso mas fora isso a casa continua aberta normalmente inclusive atendendo a população das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde lembrando que a recepção da Câmara Municipal de Campinas para entrada aos gabinetes e aos demais setores é pela Avenida da Saudade 1004 neste período os vereadores continuam a protocolar indicações que são encaminhadas à Prefeitura normalmente requerimentos e projetos de lei no caso dos requerimentos e projetos esses passam a tramitar a partir de agosto ou seja quando volta o período parlamentar quando são retomadas as atividades lembrando que a reunião volta a acontecer a partir do dia 2 de agosto nós já temos aí a reunião ordinária para discussão e votação dos projetos também continuam outros trabalhos realizados pela casa ainda no mês de julho como palestras e eventos inclusive solenidades a gente lembra que no dia 14 de julho que é o aniversário de Campinas acontece aqui nesta casa a entrega da medalha Carlos Gomes que é concedida às pessoas que se destacam por contribuição no campo artístico ou seja recesso parlamentar só de reunião mas tem muito trabalho aqui exatamente nós vamos mostrar todo esse trabalho aqui no nosso Câmara Total durante todo o mês de julho menina você falou há pouco sobre palestras sobre evento vamos mostrar aqui porque na última semana teve um evento uma reunião sobre prevenção às drogas foi na última quinta-feira a gente teve o mês de junho branco com várias atividades legislativas falando sobre prevenção e no junho branco aí na última quinta-feira foi uma conversa com órgãos públicos e entidades envolvidas na prevenção de drogas o evento que marcou o mês teve o objetivo troca de informações e debate sobre as ações realizadas no município em parceria com o Conselho Municipal de Entorpecentes ou COMEM a Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas e a Secretaria Municipal de Assistência Social Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas a Câmara Municipal promoveu na tarde de quinta-feira uma roda de conversa com os atores envolvidos na prevenção às drogas o evento aberto pelo presidente da Casa de Leis o vereador Luiz Rocine fez parte do Junho Branco mês em que ocorre o Dia Internacional de Combate às Drogas o objetivo do encontro foi reunir órgãos e entidades no plenário do Legislativo para trocar conhecimento e debater sobre as ações já realizadas ou que ainda serão feitas na área eu achei assim super interessante quando chegou a proposta do Conselho realizar em forma de roda de conversa esse evento que marca a semana de prevenção às drogas do município para dar visibilidade permitir que as entidades instituições possam falar um pouco das atividades que desenvolvem das ações que desenvolvem principalmente na área de prevenção a partir dessas discussões certamente sairão propostas sugestões de aprimoramento das ações de política pública que já vem sendo desenvolvidas no município de Campinas também participaram do encontro os vereadores Nelson Ossiri presidente da comissão permanente de políticas de prevenção às drogas e a vereadora Paola Miguel presidente da comissão permanente de defesa dos direitos humanos e cidadania eu acho que a gente está num caminho correto quando a gente fala disso e ocupando esse espaço da Câmara pedir a ajuda de vocês também para a gente conseguir pensar cada vez mais em políticas públicas de redução de danos a gente tem uma atuação importante com o Cândido Ferreira também com os CAPS fazendo visitas a gente destinou emendas e a gente gostaria de poder que Campinas virasse uma referência na prevenção essa comissão ela vem tratando vários assuntos e o primeiro tema que nós tratamos aqui nesse semestre foi legislação sobre dependência química internação compulsória falamos também sobre a predizagem criativa inteligência emocional e projeto de vida uma estratégia de prevenção às drogas e também as drogas mais a violência doméstica e por fim mecanismo de dependência química e os riscos canabinoides sintéticos durante todo o mês de junho a Câmara organizou palestras e conversas sobre a importância das pessoas se conscientizarem a respeito dos riscos e das consequências do uso de drogas segundo a psiquiatra da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp o consumo tem aumentado ano a ano países mais ou menos vulneráveis tem taxas semelhantes de uso de drogas então não está livre na Dinamarca não está livre então a questão não é apenas vulnerabilidade a gente ano a ano tem taxas de uso de substâncias aumentadas para a presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes a prevenção começa pela divulgação das informações e com o fortalecimento de parcerias eu acredito que a partir dessa roda de conversa aproximando com a aproximação desses órgãos em entidades e as pastas da prefeitura a gente vai poder construir melhor as ações de prevenção o apoiador institucional do Distrito de Saúde Sul da Secretaria Municipal de Saúde acredita que outras áreas além da saúde tem papel fundamental no trabalho de prevenção às drogas o quanto que os serviços do esporte da assistência social trazem outra camada de proteção para o sujeito para a sociedade para as famílias que essa outra camada também é mais um dos fatores o quanto que a escola é um espaço também de proteção também de cuidado eu acho que isso que a gente tem que refletir porque senão a gente fica estabelecendo metas que não serão atingidas e com a sensação de que a gente está fazendo alguma coisa quando a gente não está então eu acho que a nossa tarefa como comer vai ser achar um foco a minha opinião é que seja bastante específico porque eu acho que o foco amplo demais não tem trazido a gente não conseguiu nenhum país que tenha feito uma estratégia de prevenção que seja inequivocamente ótima para todo mundo a gente consegue países que conseguem êxitos quando eles elencam problemas a serem detalhados aí sim a gente conseguiu fazer a diferença em alguns países talvez seja isso que a gente tem que pensar no nosso pequeno país Campinas aqui eu acho que a gente tem muita gente disposta disponível muita gente capaz eu acho que dá para fazer um programa muito bonito no município porque tem muita gente bacana mas a gente vai ter que eu acho que é o nosso foco agora para o segundo semestre definir a nossa estratégia olha só e durante o intervalo da quadragésima reunião ordinária alguns vereadores receberam os trabalhadores da fundação casa eles vieram em busca de apoio para resolver questões do dissídio da categoria desde o começo do mês de maio funcionários da fundação casa iniciaram uma greve por não chegarem a um acordo com o governo do estado sobre o reajuste salarial representantes do movimento estiveram na câmara para pedir apoio aos vereadores sobre a causa Erivelton Luiz presidente do sindicato da socioeducação de São Paulo falou sobre a reivindicação Nós viemos buscar o apoio do poder legislativo tentar fazer uma negociação com o governador do estado de São Paulo o qual hoje a nossa reivindicação é a falta de segurança de trabalho e o nosso plano de cargo e salário que está sem aumento desde 2017 e com isso vem atrapalhando tudo a falta de segurança no trabalho é a pior em Campinas nós tivemos rebeliões várias rebeliões inclusive na casa maestro fuga na casa Andorinhas por falta de funcionários e várias fugas também de CAPES tudo porque não tem o número correto de servidores para estar acompanhando e isso atrapalha muito o sistema socioeducativo na nossa região a reunião foi muito importante o qual os parlamentares vão contribuir com a gente aprovando a moção a qual será encaminhado para o governador Tarcísio e ele dará a resposta sobre o que ele pode fazer ou não e se ele tem condições de reabrir a nossa negociação além do presidente da casa vereador Luiz Rossini os parlamentares Arnaldo Salvetti Paola Miguel Guida Calisto Paulo Búfalo Gustavo Peta Cecílio Santos Major Jaime e Mariana Conte receberam os trabalhadores e se colocaram à disposição Mariana Conte deu mais detalhes sobre o assunto na verdade a gente teve a representação aqui do sindicato e dos grevistas do sistema socioeducativo da fundação casa são trabalhadores e trabalhadoras que estão em greve há mais de 30 dias reivindicando reajuste salarial condições de trabalho contratação de servidores porque o sistema socioeducativo está operando com um quadro muito reduzido de trabalhadores isso coloca em risco os próprios adolescentes que estão no sistema socioeducativo e coloca em risco os próprios trabalhadores muitos casos de adoecimento de depressão uso contínuo de remédios enfim então a reivindicação é principalmente para o governador do estado de São Paulo Tarcísio para que atenda as reivindicações de reajuste salarial de condições de trabalho e de abertura de concurso público para a reposição desse quadro funcional os trabalhadores encontraram na câmara uma forma de fortalecer sua luta perante o governo do estado eles estiveram aqui na câmara pedindo apoio dos vereadores como uma forma de dar visibilidade acho que é importante embora não seja da competência administrativa do município é um serviço que está no município de Campinas são trabalhadores aqui do município de Campinas que atendem adolescentes também do município de Campinas mas atendem adolescentes de outras cidades da região também mas então eles estiveram aqui para pedir esse apoio político nós apresentamos uma moção que vai a voto na sessão hoje e que teve um amplo apoio da maioria dos vereadores então acho que foi importante aqui para uma forma de dar visibilidade e também dessa casa olhar para esse trabalho tão fundamental que é o trabalho de educar adolescentes menores infratores além de uma moção os legisladores se comprometeram em articular com outros parlamentares e também da busca em relação a deputados pessoas ali relações na assembleia legislativa a moção nós vamos encaminhar para o governo do estado para a assembleia legislativa para todos os órgãos para que a gente também já seja digamos assim uma visibilidade a mais e também foi discutido aqui também no parlamento metropolitano que o parlamento trazer essa pauta essa discussão e esse apoio também para o parlamento metropolitano que congrega cidades afinal o sistema estadual que tem em várias cidades também então a gente entende que foi muito importante a presença desses trabalhadores aqui meio dia mais 53 minutos muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência a gente segue aqui com as notícias do legislativo por falar em moção o vereador Cecílio Santos protocolou uma porque ele está preocupado com a educação é importante a gente salientar que a moção é um documento quando o vereador precisa acionar outros órgãos de governo sem ser o do governo municipal a moção quando ela é aprovada na câmara ela representa a opinião do legislativo campineiro acerca de um tema e esta que foi protocolada e aprovada aqui na câmara de autoria do vereador Cecílio Santos apela ao governador do estado de São Paulo para que dê celeridade na contratação de agentes de organização escolar para repor o déficit de quadro de funcionários que atuam nessa função nas escolas estaduais de acordo com o vereador escolar que são aqueles profissionais que auxiliam os professores na hora do intervalo na organização mesmo dos trabalhos na escola existe um déficit muito grande de trabalhadores só para citar um exemplo nós tivemos na escola São Judas Tadeu ali na região do campo grande que deveriam ter nove trabalhadores em cada turno eles estão trabalhando com três profissionais então existe uma defasagem muito grande e isso compromete a qualidade do ensino a qualidade do trabalho ali na escola então o parlamentar pede que seja ampliado o número de contratações e mais agilidade para resolver essa situação Então o que a gente está solicitando ao governador que dê celeridade ele já deflagrou um processo seletivo de contratação desses profissionais mas isso vem se arrastando e mesmo com esse processo seletivo a informação que a gente obteve é que pelo número de profissionais que serão contratados não cobre o déficit estabelecido portanto a gente pede celeridade na contratação mas também que amplie o número de profissionais a serem contratados para que possam então as escolas terem esses trabalhadores e poder atender a população com tranquilidade Bom, Mirna Abreu fim do primeiro semestre aqui no legislativo hora de nós repercutirmos então o balanço das comissões como foram os trabalhos realizados até aqui É, e hoje a gente vai falar da comissão de cultura aqui da Câmara Municipal de Campinas que é uma comissão permanente da casa presidida pelo vereador Igor Diego e que fala agora do que foi esse primeiro semestre e das expectativas para o segundo semestre confira A comissão permanente de cultura realizou cinco encontros na Câmara Municipal de Campinas sob a presidência do vereador Igor Diego e dos membros Paulo Búfalo Marrom Cunha Otto Alejandro e Paola Miguel para discutir sobre os preparativos e análise final do Carnaval de 2023 com a finalidade de buscar melhorias para os planos futuros para essa celebração A gente logo no início do ano viemos trazendo para o plenário junto com a secretária e também a sociedade civil organizada a questão do Carnaval após a pandemia então foi o primeiro Carnaval que a cidade poderia proporcionar qual seria a metodologia o investimento e graças a Deus tivemos realmente um Carnaval aqui na cidade muito bem organizado sem grandes índices de violência que foi um exemplo a ser seguido para os próximos Um dos objetivos da comissão é a democratização cultural ampliando políticas públicas para que a população de Campinas tenha mais acesso através de oficinas culturais Nós tivemos a secretária Alexandra Caprioli também junto com o diretor falando sobre o edital de credenciamento das oficinas culturais A oficina cultural é um programa novo onde a gente potencializa pessoas que tem dons culturais na periferia que ele possa receber um recurso da prefeitura para ali no território mesmo poder ensinar dar essas oficinas para outras pessoas e nós abrimos o edital aqui em Campinas e a comissão está acompanhando Durante os encontros da comissão também foram debatidas as emendas parlamentares e os recursos destinados à Secretaria de Cultura Foi a quarta secretaria a quarta que mais recebeu emendas nossas aqui dos vereadores da casa então nós discutimos como que a secretária pretende utilizar esses recursos e também os recursos recebidos pela lei Paulo Gustavo é uma lei federal que Campinas com as emendas mais a lei chega aproximadamente a 15 milhões de reais então nós discutimos como que esses dinheiros serão aplicados democraticamente no município e por fim a última reunião que aconteceu recentemente ainda neste mês foi uma reunião para a gente abordar o plano cultural municipal então como que esse plano é feito pelos conselheiros ali feito também com os técnicos da cultura como que eles vão abranger a cidade como um todo então foi mais de 100 itens apresentados que o plano prevê é importante dar publicidade nesses itens para que a população de Campinas saiba as metas a ser alcançadas e nós vereadores possamos cobrar e acompanhar o parlamentar já adiantou os trabalhos para o próximo semestre a perspectiva é a gente conseguir trazer inovação junto a periferia de Campinas já conversamos com a secretaria e os técnicos para que a gente faça a festa dos distritos distrito do Campo Grande e Ouro Verde que nós consigamos descentralizar os eventos que por muitas vezes é feita mais aqui na região central Taquarau ali que a gente consigamos levar também principalmente a nossa orquestra sinfônica para os territórios que a gente consiga incluir a orquestra que é um patrimônio da nossa cidade de Campinas reconhecido mundialmente que eles possam ir também nos territórios da cidade então esse é o nosso objetivo é traçar metas e planos que a comissão possa cobrar da secretaria e acompanhar essa descentralização dos recursos a gente lembra aqui que foi uma área muito afetada né Mirna por conta da pandemia da covid-19 então a gente vê essa retomada da cultura no nosso município é e como o vereador Igor Diego mencionou quando a gente olha as emendas impositivas a secretaria de cultura foi a quarta que mais recebeu recursos vindos dessas emendas protocoladas pelos parlamentares e com essas propostas como o vereador coloca descentralização da festa das festas dos distritos do Campo Grande e Ouro Verde que se transformaram em distrito lá em 2015 temos ainda essa proposta de que a orquestra sinfônica vá para as diversas regiões da cidade tudo que deve acontecer ainda esse ano isso algo muito importante para o nosso município que a gente segue acompanhando então este trabalho do vereador à frente da comissão Mirna por falar em comissão a de administração pública se reuniu no finalzinho do mês de junho sim porque olha para que as propostas continuem tramitando na Câmara elas precisam antes passar pelas comissões a comissão de constituição e legalidade que é a primeira que analisa mais de 90% dos projetos e também as de mérito e a de administração pública analisou na última semana quatro projetos que tramitam na casa presidida pelo vereador Fernando Mendes e com a parte dos vereadores Jorge Schneider e Eduardo Magoga os vereadores deram parecer favorável ao substitutivo total ao projeto de lei ordinária de autoria do vereador Felipe Marquesi sobre a instituição do sistema colaborativo de segurança e monitoramento no município de Campinas o vereador Eduardo Magoga como vota? Eu sigo o relator voto favorável Eu também voto favorável seguindo o relator e com o voto favorável o parecer favorável também do vereador Jorge Schneider três votos está aprovado O item dois foi o projeto de lei ordinária de autoria do vereador Carmo Luiz que institui a política municipal de incentivo a floricultura de qualidade Eu acompanho o relator votando favorável e pergunto ao vereador Eduardo Magoga como vota Sr. Presidente também acompanho o relator meu voto é favorável Com três votos também esse projeto está aprovado O terceiro item discutido foi o projeto de lei complementar de autoria do vereador Eduardo Magoga e outros vereadores sobre a instalação de área para descanso e refeição e de banheiros para uso de motoristas e fiscais das empresas do transporte coletivo municipal nos pontos finais das linhas de ônibus Eu irei acompanhar aqui o relator e pergunto ao vereador proponente Eduardo Magoga como vota Também voto favorável sigo o nosso relator Com três votos também está aprovado E por último os parlamentares deram o parecer ao projeto de lei complementar de autoria do vereador Edson Ribeiro sobre a fixação em vias públicas e outros locais designados de placas indicativas de alto risco de acidente de trânsito Eu pergunto ao vereador Jorge Schneider como vota Eu acompanho o relator pois nós não podemos segundo o CONTRAN criar aplicarmos placas ou criarmos sinalizações que não condizem com aquilo que vem do poder público federal Vereador Eduardo Magoga como vota Também sigo o relator ainda mais depois da explicação do vereador muita experiência na nossa casa Jorge Schneider Então acompanho o voto contrário Eu também acompanho a relatoria contrária e com quatro votos então o relator e mais três votos esse projeto vai ser arquivado ele segue porém ele foi dispensado aqui foi reprovado aqui na nossa sessão Tá certo Minabrel a gente acompanha então três projetos tiveram o parecer favorável e um projeto teve o parecer negado esses que tiveram favorável eles continuam tramitando pelo legislativo Isso a gente lembra que esta fase são as comissões de mérito ou seja os projetos já foram aprovados em primeira discussão as comissões de mérito fazem a análise se o parecer for favorável passam pelas outras se for contrário ainda precisa também do parecer das outras comissões de mérito para efetivamente o projeto ser arquivado ou não o que deve acontecer ainda no próximo semestre aquelas que receberam parecer favorável de todas as comissões já estarão aptas para a pauta de votação Minabrel a gente já fez aqui balanço da comissão de cultura mostramos a reunião da comissão de administração pública e agora a gente fala sobre uma frente parlamentar é importante a gente salientar que as frentes parlamentares começaram no ano passado após aí uma resolução da câmara que é uma atividade em que é permitida a participação de vereadores de representantes de outros órgãos e também da sociedade civil e essa frente parlamentar que foi proposta pelo vereador Jorge Schneider realizou uma primeira reunião na última semana ela trata de ser uma frente parlamentar que vai discutir a questão do aborto a frente parlamentar contra o aborto da câmara municipal realizou seu primeiro encontro com representantes da sociedade civil e lideranças de comunidades religiosas presidida pelo vereador Jorge Schneider com o objetivo de lutar contra a descriminalização do aborto e promover a defesa da vida em todas suas etapas O aborto é um tema em que nós temos que estar atentos nós brasileiros que acreditamos na nossa constituição nós brasileiros que acreditamos na vontade de Deus nós brasileiros que queremos um Brasil cada vez melhor com ordem e progresso e nós temos que estar atentos atentos porque existe sempre um movimento de um falso liberalismo da vida um falso liberalismo dos direitos que infringe inclusive a nossa constituição brasileira e também a nossa constituição moral daquilo que nós acreditamos que seja a defesa da vida então nós teremos essa frente parlamentar ela é formada por pela casa pelos vereadores mas também por pessoas da sociedade civil que acreditam que nós podemos ter um Brasil melhor e um Brasil com o direito mais amplo a defesa da vida durante a reunião foram discutidas as próximas ações do grupo que tem como finalidade propor avanços na legislação em relação a defesa da vida onde eu puder opinar onde tiver espaço para eu opinar eu levar a semente da verdade da transparência e da vida eu vou levar por isso eu peço para vocês nós estamos formando essa frente para que todos possam estar atentos tudo aquilo que vocês verem que for diferente nós vamos fazer esse contato leiam a página tal do jornal tal printa as coisas que vocês verem e nós vamos desenvolvendo esses nossos assuntos diante tantos debates importantes que a frente pretende trazer aqui qual será o maior desafio o nosso maior desafio é mostrar a população que depende de nós apenas não depende do governo não depende de ninguém é nós dizermos sim à vida e não ao aborto porque o aborto é uma forma velada de crime é um crime que nós não podemos aceitar e nesse momento se nós nos omitirmos nós vamos estar sendo cúmplices e isso eu não quero ser tá certo então Mina Abreu muito obrigado primeiro pelas notícias da metrópole de campinas agora com as notícias do legislativo e a nossa tabela então foi iniciada durante todo este mês de julho tá certo então começamos hoje e amanhã tem mais eu volto aqui com as notícias da metrópole e também as notícias do legislativo até mais até mais Gabriel até mais então Hora de balançar as redes do campeonato brasileiro da série B porque ontem à noite a Ponte Preta recebeu o novo horizontino aqui em Campinas no estádio Moisés Lucarelli sofreu viu precisou balançar as redes duas vezes para valer um gol e sair com a vitória já no fim da partida aos 21 minutos Amaral inverteu o jogo para que na ponta direita invadiu a área e soltou a canhota para a boa defesa de Jordi aos 24 minutos de novo Tales pela direita mas agora ele cruzou e Jordi interceptou porque Liel estava prontinho para marcar aos 32 minutos o novo horizontino chegou ao ataque Marlon cruzou a zaga ponte pretana afastou parcialmente Roberto jogou de cabeça para a área e também de cabeça Ronaldo tentou surpreender Kaique França que esperto fez a defesa aos 38 minutos bela jogada da ponte pela direita na tabelinha entre Everton e Tales o lateral direito cruzou e Eliel tocou para o fundo das redes 1 a 0 ponte só que não o VAR chamou e viu posição de impedimento no início da jogada no segundo tempo aos 13 minutos Tales pela direita viu Mateus Jesus que da intermediária soltou a bomba e Jordi mandou para escanteio até que aos 36 minutos Osmailton começou a jogada no campo de defesa e deu belo lançamento para Paulo Baia que na velocidade invadiu a área cortou para o meio e de perna esquerda fez um belo gol para o alívio da torcida ponte pretana só que no primeiro momento o auxiliar marcou o impedimento mas tem VAR e desta vez o gol foi legal 1 a 0 ponte aos 54 minutos o novo horizontino tentou o empate no escanteio mas a defesa ponte pretana conseguiu afastar então no Moisés Lucarelli ponte preta 1 novo horizontino nada e apesar dos muitos desfalques de atletas titulares como Matheus Silva Arthur Leonardo Elvis Pablo Diego Ige 6 desfalques a ponte conseguiu imprimir o ritmo dominou as ações criou as principais oportunidades e foi recompensada com o gol já perto do fim da partida viu Paulo Baia de novo ele segunda partida consecutiva que o atleta sai do banco de reservas e garante os 3 pontos Macaca que está na 13ª colocação com 18 pontos abriu 6 para a zona de rebaixamento ponte só volta a campo no sábado então tem toda a semana para poder trabalhar 5 horas da tarde contra o Havaí que está na zona de rebaixamento lá em Florianópolis durante a semana a gente vai atualizando a situação da ponte a gente segue falando de campeonato brasileiro da série B porque hoje o Guarani já está lá em Ribeirão Preto para o duelo diante do Botafogo você já vê aí na sua tela partida às 8 horas e 15 minutos em 8 e 15 Bugri é o oitavo colocado com 22 pontos está a 7 pontos do G4 deu uma distanciada então precisa da vitória para se aproximar do grupo que consegue o acesso e o Botafogo o adversário de logo mais está em 11º só que um ponto atrás só do Bugri então é um confronto direto Humberto Louser o treinador tem problemas os meio-campistas Matheus Bueno suspenso Matheus Barbosa lesionado não jogam e no ataque o João Vitor também foi vetado pelo departamento médico então Lucas Araújo e o Anderson devem entrar no meio-campo são os favoritos para começarem a partida entre os titulares e no ataque Bruninho e Bruno José devem jogar pelas pontas e aí o Dereck e o Bruno Mendes brigam pela outra vaga no ataque e claro que amanhã na terça-feira a gente conta essa história tudo que acontecer entre Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani duelo ali do meio da tabela as duas equipes tentando se aproximar do G4 que são as quatro primeiras equipes que conquistam o acesso à primeira divisão uma hora mais 15 minutos a gente segue aqui com o nosso Câmara Total e olha só com o objetivo de trazer novas abordagens de ensino em sala de aula o Senac São Paulo adotou recursos do Mini Craft Education Edition para os alunos do ensino médio da instituição é um tema diferente e que você acompanha a partir de agora só poderia ser no nosso quadro né de olho na educação Bom, é o quadro de olho na educação e olha só que bacana hoje um assunto bem interessante Minecraft que surgiu como um jogo para entretenimento e agora é utilizado também para educação Bom, estou aqui com a Raquel vai bater um papo conosco do Senac vai falar evidentemente a respeito disso antes de mais nada muito obrigado por atender a nossa reportagem Eu que agradeço o convite É isso aí Bom, primeira coisa o pessoal está em casa né Raquel curioso e tudo mais o que é exatamente isso? Conta para a gente por favor Bom, Minecraft então ele é um jogo que surgiu para entreter se tornou muito popular entre jovens e começou a ser utilizado na educação A Microsoft que é a empresa detentora dos direitos do Minecraft fez uma versão desse jogo especializada para a educação que é o Minecraft for Education ou Education Edition que então é um jogo que pode ser usado em diferentes trabalhos pedagógicos então deixou de ser só algo para entretenimento e invadiu as escolas para poder também nos auxiliar em diversos trabalhos diversos projetos que a gente desenvolve com os nossos alunos aqui no Senac Quais principalmente dê exemplos para a gente por favor Bom, eu sou professora da área de linguagens Olha só Então eu consigo falar com mais propriedade sobre os meus projetos Boa E é um jogo então que dá para utilizar acho que a aula de literatura dá um espaço muito grande para a gente trabalhar com esse jogo porque como ele é do tipo sandbox que numa tradução livre seria um jogo caixa de areia ele permite que os alunos criem qualquer coisa a partir do nada ali na tela do computador Então é um jogo que tem blocos coloridos de diferentes materiais e os alunos conseguem criar personagens conseguem criar cenários conseguem criar uma cidade toda então nas aulas de literatura isso é muito rico porque a gente consegue trabalhar por exemplo o contexto histórico ou ambientação construção de cenário mas também dá para transpor para outros conteúdos né Então quer dizer tem vários benefícios né Ah, com certeza além do benefício óbvio que é o engajamento já que isso é fundamental né para que a gente desenvolva um projeto de qualidade com os nossos alunos os jogos não só Minecraft mas jogos de maneira geral a gente sabe que contribui então para desenvolver habilidades como criatividade para treinar a memória exercitar então colaboratividade planejamento gestão de tempo então acaba sendo uma ferramenta muito útil É a ideia né Raquel imagino que seja também estimular a aprendizagem né Sim, com certeza né como a gente está numa escola o nosso objetivo principal é ajudar então os nossos alunos a desenvolver as competências no ensino médio Como os alunos reagiram? Conta pra gente Acho que eles gostaram claro porque quando o professor fala a gente vai trabalhar com Minecraft na sala de aula sempre foi muito bem recebido mas alguns ficam um pouco desconfiados assim pensando ah, então será que vai ser chato né vamos deixar o Minecraft que é algo legal algo chato na sala de aula mas o nosso feedback com os projetos que a gente já desenvolveu tem sido muito positivo os alunos viram que é possível mesmo fazer uma aula divertida curtir o jogo brincar com os colegas e ainda assim trabalhar então essas habilidades que estavam previstas no projeto É, porque eu acho isso sensacional quando não é o aluno aluna quando o pessoal enfim vai aprender e tem essa possibilidade também de se divertir até né Raquel eu acho que isso é bem interessante né porque foge um pouco né daquele enfim das aulas tradicionais e pode até se divertir passa a ser algo realmente bastante prazeroso né É, acho que o ideal é que as aulas sejam cativantes e aí uma ferramenta um jogo como o Minecraft nos auxilia nisso Bom pra gente falar também sobre meio ambiente né qual que é a relação disso com o meio ambiente Bom, aqui no Senac a gente tem um projeto que a gente está desenvolvendo com os alunos pra semana do meio ambiente que nós vamos então celebrar do dia 1º ao dia 5 de junho que é o dia internacional do meio ambiente e a gente fez um projeto baseado em Minecraft os alunos vão precisar pensar em soluções sustentáveis dentro de um mundo no jogo então nós temos um mundo com uma escola um supermercado e uma casa e a gente vai pedir pra esses alunos em grupos eles vão ter que planejar e colaborativamente pensar em ideias pra tornar esses ambientes mais sustentáveis e implementar isso no jogo e como o jogo permite também eles vão poder pensar até em outros ambientes fazer outras construções e além do que a gente já deixou que legal então o princípio é o supermercado supermercado a escola e uma casa e por que esses três? porque a gente imaginou que é o que estaria mais próximo do dia a dia dos alunos a gente queria que fosse muito real pra eles então pensando em coisas que eles poderiam pensar na casa deles em soluções sustentáveis que de repente eles podem levar e discutir com a família também na escola podem surgir ideias que a gente queira aproveitar aqui no Senac porque afinal a gente está ensinando e também aprendendo com os alunos o tempo todo e o supermercado a gente achou que seria legal pensar num lugar do comércio afinal a gente está no Senac né então pensando como que também o comércio poderia implementar soluções sustentáveis e pode ter outras coisas então que você falou com certeza os alunos vão ficar livres pra criar também outros projetos Exatamente aí vai a criatividade né Raquel e vocês aqui tem outros programas também não só isso né É a gente trabalha com outros jogos a gente tem aqui na biblioteca o Xbox então tem uma seleção de jogos que é pro entretenimento também pra que os alunos possam curtir num momento então de diversão de relaxamento mas jogos que também estão pensando em habilidades que a gente precisa desenvolver com os nossos alunos então jogos que trabalham a colaboratividade o planejamento a gestão de tempo e então a gente consegue com os diferentes jogos não só com Minecraft trabalhar o nosso currículo Bom é evidente que cada caso é um caso né porém assim no geral quais as situações que os alunos tem mais assim dificuldade que você acha que deve ser mais trabalhado até em cima desses programas desses jogos Olha especificamente dos jogos eu acho eu acho que trabalhar colaborativamente não é algo tão simples Olha só Então você conseguir se reunir com os colegas Boa resposta colocar as suas ideias mas ouvir as ideias dos colegas pra fazer um planejamento conjunto então os jogos nos auxiliam muito nisso e também os jogos acabam nos ajudando a lidar com a frustração também que é uma parte do currículo socioemocional que também é importante não é de aprender com os erros de fazer alguma coisa que de repente não vai dar certo e eu vou ter que refazer perguntar pros meus colegas como que eu vou conseguir chegar então numa outra solução pra algum problema que foi colocado no jogo É, eu acho que ajuda muito enfim trabalhar com equipe em equipe com certeza Isso é certamente extremamente importante Bom mais alguma coisa Raquel que você acha interessante falar aqui no quadro de olho na educação o que você poderia falar pra galera que tá em casa sobre o Minecraft Bom o que eu poderia dizer é que a gente tem que nós como professores precisamos entender que a tecnologia tá aí e tá aí pra nos ajudar também e a gente precisa conhecer esses recursos e na medida do possível incorporar em nossas aulas então aqui a gente conseguiu com sucesso implementar o Minecraft mas acredito que existam muitos outros jogos e tecnologias também que possam contribuir pra educação Você acha que é fácil de pegar quem por exemplo nunca brincou nunca enfim jogou ou é difícil pra caramba Não, eu acho que é fácil é que eu sempre gostei muito de videogame então eu tenho facilidade Você sabe o primeiro videogame que eu joguei? É Atari Ah, eu também É? Foi o meu primeiro também Isso foi o primeiro depois Nintendo depois Super Nintendo aí eu parei de videogame Ah, então mas parou É, mas agora o meu filho acho que vai começar Ah, pede pra ele te ensinar tenho certeza que ele vai gostar de jogar com você Mas e aí você acha que é difícil você particularmente como estava dizendo sempre gostou de videogame Então Isso, então eu tenho uma facilidade natural porque eu jogo videogame no meu tempo livre mas eu acho que os comandos básicos de um jogo como Minecraft por exemplo principalmente na versão pra educação é um jogo simples então não é difícil de aprender porque inclusive tem que ser uma ferramenta que a gente consiga no período de uma aula ensinar o básico pra que os nossos alunos consigam desenvolver um projeto então não poderia ser nada muito complicado Então é um jogo fácil acho que quem tiver vontade e o videogame proporciona muito isso pra gente nessa vontade de jogar de querer aprender de querer construir a gente consegue aprender então os comandos e quanto mais a gente vai jogando mais coisas a gente vai descobrindo e vai aprimorando então as nossas habilidades no jogo É, eu acho que é um processo natural, né Raquel? Sim, com tudo, né? É, conforme você vai jogando vai se interessando enfim vai desenvolvendo as coisas vão fluindo e depois só benefícios e aqui a galera pode vivenciar toda essa situação é bem legal aqui no Senac, né? Eles se divertem bastante Bom, Raquel é isso aí muito obrigado por atender a gente aqui no quadro de Olho na Educação esse assunto é importante é uma novidade é bem legal como a Raquel disse é importante que a gente caminhe junto com a tecnologia para tirar justamente proveito dessas situações porque às vezes a tecnologia nos oferece diversas situações diversos benefícios e a gente acaba não aproveitando e aqui a galera tira proveito e acaba se dando bem nessa situação né Raquel? Sim conseguem aprender e se divertir Bom, então manda um recado aí para a galera que está em casa acompanhando a gente que está pensando puxa vida será que eu entro nessa? será que eu não entro? será que é legal? Enfim o que você pode falar? Bom, eu como alguém que gosto muito de jogos eu tenho a dizer que como é algo que os nossos jovens também curtem eles estão jogando o tempo todo então é importante que a gente conheça e que na medida do possível a gente também traga para a sala de aula porque a sala de aula não pode ser um ambiente desconectado da vida real então se eles estão jogando e o jogo proporciona o desenvolvimento de diversas habilidades então é importante que os educadores também levem isso para a sala de aula isso aí unir a realidade dos games com uma proposta bem bacana de educação exatamente eu acho que isso é o resumão unir justamente esse mundo esse universo dos games com uma proposta interessante de educação valeu Raquel bom pessoal eu sou André Aranha e já sabe estou sempre de olho na educação tchau uma hora mais 27 minutos muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência hora de falarmos sobre uma atividade que enriquece a viagem do turista apresenta os locais auxilia na comunicação na transmissão de informações e conhecimentos conta histórias curiosidades então sobre o guia de turismo acompanhe a partir de agora se liga na profissão olá seja bem-vindo seja bem-vinda estamos no ar com mais um se liga na profissão e o quadro de hoje está uma viagem a profissão que vamos conhecer é guia de turismo então se liga na profissão o guia de turismo é um profissional polivalente que faz a adequação entre o turista e a comunidade visitada servindo de anfitrião um especialista em viagens guiadas essa profissão pode ser classificada das seguintes formas guia regional guia especializado em atrativos naturais guia nacional e guia internacional para ser um guia de turismo é muito importante gostar de conviver com as pessoas saber compartilhar histórias e experiências e principalmente se capacitar sobre destinos em aspectos culturais históricos e geográficos e hoje aqui no se liga na profissão nós estamos na estação cultura vamos detalhar essa profissão tão especial que é o guia de turismo e quem vai falar com a gente é a Giovana Amatibal Amatibal ela que é guia de turismo regional Giovana seja bem vinda um prazer ter você aqui com a gente agora me conta por que que a Giovana escolheu essa profissão de guia de turismo primeiramente meu muito obrigada por essa participação hoje num dia tão especial que é do guia de turismo então pela honra de participar aqui com vocês por que que eu escolhi na verdade eu fazia letras eu acabei não dando continuidade e acabei optando pelo turismo porque eu adorava organizar eventos eu adorava pessoas lidar com as pessoas encantar as pessoas mostrar novos lugares e foi a melhor coisa que eu fiz e a sua experiência nessa profissão imagino que deva ser muitas porque quantos anos você está como guia de turismo 22 anos uau e as experiências durante esses 22 anos de profissão muitas muitas vivências experiências troca de experiências com os passageiros que vem de fora ou que moram aqui em Campinas mesmo então é é uma riqueza e é muito gratificante já passei por momentos obstáculos claro que fazem parte da profissão mas a recompensa vem no sorriso de um passageiro que foi bem atendido e gostou muito de conhecer novos lugares essa é a nossa recompensa a Giovana guia de turismo com mais de 20 anos de profissão precisou passar por diversos cursos o que você fez para se tornar uma guia? bom eu fui eu fui estar fazendo esse curso em 97 mais de um ano e meio de curso e aí fiz técnico de turismo no SENAC e aí depois trabalhei em várias áreas dentro do turismo em agência de viagens monitoria de hotéis até hoje estar atuando realmente mais como guia de turismo e durante todo esse tempo acredito que você tenha passado por várias experiências alguma assim que você pode citar que tenha te marcado? tem sim tem muitas na verdade vou selecionar uma para contar para você a passageira estava num momento muito delicado passando e viajou justamente para ter momentos felizes e aí no final da viagem ela conseguiu abrir o sorriso foi um presente que os filhos deram para ela num momento muito delicado ela conhecendo a história se integrou com o restante do grupo e foi maravilhoso eu fui instrumento para poder levar um pouco de alegria naquele momento tão delicado então acho que das muitas essa foi uma das marcantes e como você se sente sendo este instrumento de levar alegria ah é maravilhoso eu levo eu levo isso com a personagem com a baronesa de Tatiba que é uma viagem ao século XIX essa mulher que foi a baronesa de Tatiba Ana Francisca de Paula Camargo ela nasceu em Campinas e foi muito caridosa por isso a escolha da personagem para contar através de uma forma lúdica a história e a preservação desses patrimônios que nós temos aqui e falando que a baronesa nasceu em Campinas a Giovana também é campineira né Giovana isso mesmo com o maior orgulho amo a cidade que vivo e amo também mostrar essas maravilhas que nós temos aqui para todos agora fala para a gente ser guia de turismo hoje te orgulha? muito me orgulha muito de fazer parte da história das pessoas de levar um pouco de conhecimento orientação e organização a um roteiro que faz a diferença total num passeio para as pessoas que estão nos assistindo e que estão definindo ainda o que eu quero ser quando crescer né o que você diria referente a sua profissão? eu diria que é muito gratificante é lógico que tem que se empenhar muito como qualquer outra profissão e fazer tudo da melhor maneira possível oferecendo o seu melhor e sempre se atualizar realizar cursos de aperfeiçoamento de idiomas que é muito importante também e hoje eu atuo não somente como guia regional mas nacional e América do Sul então isso é muito importante até para você ter se atualizar e cada vez se aperfeiçoar melhor na profissão Giovana Amatbal você vai encontrar a Giovana aqui sempre todos os dias olha aqui é mediante entrar em contato comigo através dos serviços que eu realizo através do meu site ou do meu Instagram que é Turda Baronesa e também Baú Giovana através dessas redes sociais aí eu passo todas as informações o valor que é cobrado da diária e como funciona também eu organizo tudo não precisa se preocupar com nada que tudo será organizado e feito o guiamento da melhor maneira possível é o nosso quadro se liga na profissão de hoje está demais nós estamos com a Giovana ela é guia de turismo nós estamos na estação cultura e temos a baronesa e aí que que você acha hein vamos fazer uma visitação guiada eu te convido a fazer uma viagem ao século 19 conhecendo uma das sete maravilhas da cidade bora lá vamos vamos embora a gente topa vem conosco senhoras e senhores apertem os cintos a partir de agora uma viagem ao século 19 pela estação cultura com a baronesa ditativa isso mesmo vamos então iniciar nossa viagem no século 19 vou começar a falar um pouquinho dessa desse patrimônio que faz parte da nossa história desde 1884 acreditam que eram três cemitérios aqui dos protestantes dos alemães do santíssimo sacramento hoje essa estrutura já existe desde 1884 é da era vitoriana da arquitetura industrial e aqui passavam 15 a 20 mil passageiros por dia porque primeiro nós tivemos os engenhos de cana-de-açúcar e o café que trouxe o desenvolvimento da cidade de Campinas a ferrovia surge em 1872 tivemos cinco companhias de estradas de ferro a paulista a mojiana a funilense a ramal férreo campineiro conhecida como cabrita e a sorocabana então Campinas começa a surgir em torno do desenvolvimento realmente da cana-de-açúcar e do café e a ferrovia que trouxe muito progresso para a nossa cidade lembrando que esse espaço em 2001 ainda tinha trem hoje ele é utilizado para eventos da cidade ao redor nós podemos observar também a antiga fábrica Ligue Urd fábrica de um norte no norte-americano que na verdade vendia máquinas de beneficiamento do café e também o monumento em homenagem à Companhia Mojiana de Estradas de Ferro quando ela completa 25 anos é feito esse monumento que ela está com a engrenagem mostrando a importância da ferrovia do progresso aqui é a cidade de Campinas aqui nós temos os casarões antigos ao redor a fachada deles ainda preservada a 13 de maio a 13 de maio tem uma curiosidade para contar para vocês ela era chamada de Rua San José quem comprava na 13 de maio era quem tinha muito dinheiro era onde a elite ficava hoje onde está o comércio popular estamos na parte de dentro do Estação Cultura das Sete Maravilhas ela ficou em primeiro lugar eu vou falar eu vou falar desse relógio antigo dessa arquitetura que prevaleceu ainda durante o tempo e a importância desse patrimônio ainda dentro da cidade de Campinas então temos o relógio a barbearia e isso tudo hoje ainda em funcionamento e ainda sendo possível realização de eventos nesse local nessas plataformas caminhavam de 15 a 20 mil passageiros no século XIX 1872 quando surge uma das principais companhias de estrada de ferro antiga companhia de estrada de ferro paulista que trouxe o desenvolvimento à cidade aqui nós tínhamos vagões que transportavam cargas e animais e carro de passageiros onde chegavam barões baronesas e o público geral no século XIX e para encerrar nós temos aqui os trilhos que hoje somente o trem de carga que passa o trem de passageiros não mais que deixa saudade saudade que você pode matar vamos dizer assim momentos que você pode relembrar visitando a estação cultura aqui em Campinas agradecemos a nossa guia de turismo a Giovana Amatibal muito obrigada Giovana obrigada para vocês e eu sei que a Giovana gente ela além de guia de turismo ela também é atriz e também tem aí um momento especial onde ela declama poesias e ela tem uma poesia especial para o pessoal da TV Câmara para os telespectadores para o nosso quadro Se Liga na Profissão obrigada pela participação de vocês pela valorização da nossa profissão guia de turismo que é tão importante contrate um guia credenciado isso é importante e eu vou declamar especialmente para vocês não quero ser uma coisa nova na vida de vocês e envelhecer quando amanhecer o dia quero apenas dobrar a esquina do mundo de vocês e deixar a sensação de que nunca fui embora meu muito obrigada Baronesa Giovana muito obrigada e sucesso nessa sua caminhada de guia de turismo obrigada a vocês gente estamos ficando por aqui então com o nosso quadro Se Liga na Profissão e não esqueça a TV Câmara continua com a programação e nós nos vemos logo em breve por aqui Mais uma semana de inverno começando e não temos mudanças viu tanto hoje segunda-feira como amanhã na terça o sol aparece durante todo o dia pouca nebulosidade portanto sem previsão de chuva o vento deixa a sensação térmica ainda mais baixa viu neste momento 21 graus mas a sensação está abaixo de 20 aqui em Campinas amanhã temperatura parecida elas já estão aqui na minha tela então olha só 4 de julho terça-feira mínima de 11 graus então para quem acorda cedo vai ter que colocar aquele agasalho aquela blusa porque a temperatura fica próxima aos 11 graus ao longo do dia vai subindo por conta do sol mas olha só temperatura máxima aqui em Campinas não passa dos 23 graus aqui na nossa cidade o nosso Câmara Total fica por aqui muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência pelas mensagens que nós recebemos avisa todo mundo aí no seu bairro na sua família os seus amigos em grupo que você tem pelo celular Câmara Total durante todo este mês de julho começando 11 horas da manhã e nós vamos sempre perto aqui até as 2 horas da tarde tá certo? durante todo o mês de julho eu quero a sua companhia e a sua audiência continue aqui na programação da TV Câmara Campinas e até amanhã às 11 horas da manhã ao vivo hein? tchau 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 Tchau